Prefácio Confesso que fiquei muito surpreso e honrado quando o Dor me convidou para prefaciar este livro com informações tão pertinentes. Considero uma atitude e uma tarefa que me causam alegria imensa. Trata-se de conhecer uma obra em sua primeira versão, cheia de sonhos, expectativas, antes de ser mostrada ao mundo. Considero escrever algo como se revelar ao mundo as pessoas deixaram o legado do eterno, uma trilha de pistas sobre o que se aprendeu, observou-se e até se experimentou. Considero um ato de coragem de quem escreve e entrega à sociedade uma obra sempre reveladora. É como gentilmente apresentar o íntimo do seu autor, de suas intenções, sonhos, personalidade, trabalho e propósitos. Quem conhece o Dor sabe da natureza objetiva com que lida com as situações que lhe são apresentadas. Não seria diferente no caso deste livro tão esclarecedor e desmitificador. A simplicidade e a objetividade com que são tratados assuntos que considero mais crenças limitantes e, por isso, sinto que vem este trabalho desmistificar, estabelecendo não apenas uma nova visão, mas muito mais. Ampliar o ângulo pelo qual enxergamos a vida, sendo que a importância não se encerra aí, pois o foco vai além dos aspectos externos da realidade, daquilo que vemos e sentimos meramente, e se aprofunda nos nossos mistérios interiores, exatamente onde reside a verdadeira realidade. O assunto prosperidade, muitas vezes, visto como um tabu para a sociedade brasileira, gerou um ambiente de degradação financeira, aumentando assustadoramente a aproximação dos patamares de desenvolvimento mínimo aceitáveis em nosso país. Admitir-se rico é como assumir uma culpa. Exemplo disso são expressões populares como quem tem dinheiro esconde, não exibe. Se eu pensar no dinheiro como um amigo meu e sentir vergonha dele, como ele vai querer ficar comigo? O livro nos ajuda, primeiro, a entender que prosperidade vai muito mais além de apenas o dinheiro em si, mas a qualidade das ações, mentalidade, como lidamos no nosso dia a dia e como respondemos emocionalmente a questões que a vida nos impõe. Somos convidados a uma reflexão profunda sobre como estamos lidando com o nosso mundo. Recebemos também uma visão mais prática e menos ilusionista dos chamados 10 mandamentos. Acessamos alguns segredos das letras hebraicas, a única linguagem em uso no mundo atual mais fiel aos seus originais. Em segunda fase, como já seria previsível para quem conhece o Dor, a parte prática, o que ele considerou como plano de ação. Estar motivado como um elefante dentro de uma loja de presentes sem saber para onde ir? Considerei o máximo de lucidez na sua observação de pessoas após treinamentos de motivação que não estabelece um plano de atividades caindo em solução de continuidade. Este livro é um convite a analisarmos como nos vemos primeiramente e como levamos essa consciência para o nosso mundo à volta. A sua leitura, ao mesmo tempo, quebra os padrões estabelecidos como normas que apenas criaram crenças que limitaram por tantos anos nossas atitudes de mudança, de avanço ao nosso melhor, bem como nos ajuda a nos transformarmos não assumindo atitudes momentaneamente emocionais, mas por meio de atitudes focadas a fim de serem visualizados resultados. Estou muito realizado e feliz por fazer este prefácio. Quem quiser realizar seus objetivos, mudar sua realidade, parar de apenas ficar nos sonhos e começar a fazê-los partes do seu dia a dia, como eu, siga as páginas, capítulos e as palavras que se seguem. Valerá mais do que a pena, pois, ao ler este livro, você descobrirá que tudo está à nossa disposição. O maior desafio é recalcularmos a rota, acreditarmos e seguirmos sem medo. Dr. Luiz Eduardo Pessoa Apresentação Segredo Segredo Basta ouvir o som desta palavra que a curiosidade fica aguçada. Afinal, quem não tem interesse em saber o que guarda um segredo, não é verdade? E um dos maiores, se não o maior e verdadeiro segredo, está na existência de um Criador, ou mais, conhecido por Deus. Este não é um livro religioso, se bem que não há nada de ruim em um livro que o leve a um nível espiritual maior e mais elevado. O foco deste trabalho, na verdade, é ensiná-lo, encaminhá-lo, para que alcance uma melhor qualidade de vida e a transformação pessoal que o torne em um ser humano melhor. Em cada página, encontrará novidades e revelações para a sua vida que irão transformar sua visão e sua mentalidade ao confrontar verdade e realidade. Mas, existe um detalhe que, sem ele, não se pode começar o livro. na verdade, um segredo. O primeiro, o que o povo judeu tem que faz herdar todo o resto? A promessa divina. Isso é indiscutível. Abraão, se você, por acaso, algum dia, já leu a Bíblia, então fique feliz, pois você está vivendo um momento em que essa promessa está mais clara do que nunca. Ora, o Senhor disse a Abraão, saia de tua terra e da tua parentela e da terra do teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 ao 3 É impossível separar o povo judeu ou o conhecimento judaico de Deus e, mesmo tentando, acabará dando voltas e mais voltas e chegará ao mesmo ponto de onde partiu. Há algo divino no povo judeu. Nossa missão como judeus não é deixar esses segredos só entre nós, mas, sim, iluminar o mundo com conhecimento e prosperidade. E disse mais, Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 6 E como no versículo em Gênesis quando Deus fala para Abraão saia da tua casa deixe a sua família deixe para trás tudo o que você conheceu até hoje os sábios do povo judeus ensina nos ensina que um dos motivos de ser abençoado e próspero é sair da zona de conforto portanto deixe sua mentalidade limitada evolua cresça faça o que tem de ser feito assim como Abraão fez e assim será próspero desejo aos leitores que além de descobrir os segredos da prosperidade judaica saiam da zona de conforto e evoluam Capítulo 1 O Mito Todo judeu é rico Com certeza você já ouviu e até mesmo viu pessoas fazendo esse tipo de comentário Todo judeu é rico mas com certeza nunca da boca de um judeu Isso não é nada mais que um mito criado no mundo por uma visão distorcida e equivocada a respeito da condição e do modo da vida dos judeus Vamos corrigir essa impressão A verdade é que sim o povo judeu tem um dos maiores índices de milionários e bilionários comparado a quantidade do povo judeu que é de 0,002% da população mundial Então como pode ser? Como explicar um povo pequeno em número comparado à população mundial de ter tanto poder financeiro e econômico na sociedade e países onde vivem? Será que tem algum segredo? Será que existe algo escondido que só os judeus sabem? Ou ainda Será que tem que ser judeu para ficar rico? Essas perguntas que não passam de mera especulação fazem com que muitas outras pessoas criem mais argumentos equivocados e ainda mais ideias preconcebidas a respeito do porquê judeus são ricos? Porque eles não se misturam com outras pessoas? Porque eles fazem negócios só entre eles? Porque eles só se casam entre eles e o dinheiro fica com eles? Porque eles emprestam dinheiro a juros muito alto? Porque eles guardam tudo que têm e não gastam nada? é com essas ideias a respeito do modo de vida e como os judeus fazem negócios o mundo cria outros mitos quem dera que fosse isso mas não é isso mesmo que você acabou de ler não todos os judeus não são ricos aliás a maioria dos judeus não é rica pronto acabei de quebrar o mito mas o que diferencia o povo judeu que tem maior índice de bilionários e milionários do mundo e mais como podemos enquadrar isso em um livro e o mais importante como alcançar a mesma prosperidade etimologia a palavra prosperidade se originou do latim prosperare que significa obter aquilo que deseja por sua vez o termo latino é formado pela junção de elementos pro que quer dizer a favor spes que significa esperança com isso podemos entender o significado da palavra prosperidade como esperança de obter aquilo que deseja a prosperidade na cabeça de muitos está associada somente a quantidade de dinheiro e ao volume de bens materiais mas o que você vai encontrar neste livro o segredo da prosperidade judaica é a combinação de três pilares onde criamos o triângulo da prosperidade os três pilares são fundamentais para que você alcance a verdadeira prosperidade não se trata apenas de obter dinheiro e cada vez mais dinheiro mas aprender como viver da melhor forma e com qualidade de vida vamos deixar bem claro que o dinheiro ajuda a facilitar a vida isso é um fato que ninguém tem dúvida não é mesmo agora vamos pôr os pés no chão e trabalhar com a realidade há coisas que o dinheiro não compra quer saber o que é algo importante como a sua mentalidade ou formação do seu caráter e não importa quanto dinheiro você tenha na sua conta bancária isso é algo que está em suas mãos o que importa é a sua QM isso mesmo a qualidade de mentalidade isso sim vai definir se vai alcançar a prosperidade bem como a qualidade de sua prosperidade o primeiro segredo vou revelar aqui mesmo na abertura é o seguinte a verdade é que o povo judeu nunca esperou alguém fazer algo por ele sabe o que isso quer de ser a resposta é muito simples nunca pediram favores muito menos descontos sempre lidaram com um cenário que se apresentava no momento seja qual fosse a situação sempre fizeram o melhor possível um exemplo clássico disso é o sistema bancário e não importa o que você acha desse sistema sem ele com certeza nossa sociedade e o mundo não teria avançado se transformado e evoluído por milênios quanto por todo o continente europeu os judeus eram proibidos de ter terras e prosperidades a maioria dos que viviam nas áreas rurais eram funcionários dessas terras ou inquilinos dos grandes donos de terra na Europa como viviam em uma pobreza imensa muitos migravam para grandes cidades e nesses centros metropolitanos as coisas não eram mais fáceis nesse cenário os judeus tiveram que se adaptar e principalmente reinventar meios de trabalhar de ganhar a vida e o sustento como se sabe os judeus são muito unidos e conectados muitos deles começaram a emprestar dinheiro para os fazendeiros e para os comerciantes em troca de juros e garantias com o tempo essa prática se estabeleceu como institutos financeiros que hoje conhecemos como bancos aqui em São Paulo onde moro toda indústria textil desde linha e fios até confecções de roupas teve seu início com a grande comunidade judaica de São Paulo veio com os judeus que migraram do inferno europeu para uma terra nova e cheia de desafios sem reclamar e sem lamentar fizeram o que tinha de ser feito porque tinha que ser feito e isso é o primeiro segredo que revela a vocês leitores o mais incrível é que todos conseguem fazer isso também basta seguir os próximos capítulos do livro para que todos os segredos da prosperidade judaica sejam revelados capítulo 2 qualidade da mentalidade que ele já li muitos livros sobre mentalidade e crescimento pessoal e encontrei muitas respostas e caminhos para muitas dúvidas que existiam na minha vida graças a Deus nessa caminhada percebi algo interessante o fato de que todos nós queremos ser felizes todos nós queremos ser otimistas e também superar todos os obstáculos da vida e ainda mais só para você ter noção de como a coisa é todos nós já nascemos felizes e otimistas nunca vi uma criança depressiva ou pessimista nunca vi uma criança que cai uma única vez desistir de caminhar mas ao longo do tempo algo acontece algo faz com que percamos esse espírito não é para ser infantil mas entenda o espírito limpo e puro sem barreiras onde não existe o medo e tudo é possível quando a tristeza é momentânea e a felicidade se encontra nas pequenas coisas mas não sei se você sabe como diz o ditado tem um elefante na sala que ninguém quer falar sobre ele na maioria das vezes nós não temos a mínima noção do que é pensamento positivo ou ainda o que significa mentalidade construtiva em outras palavras nós temos os mais nobres motivos para prosperar na vida mas a nossa qualidade de mentalidade não está de acordo em sintonia com os nossos motivos e tampouco com os objetivos a qualidade de mentalidade é a maior ferramenta que o levará para sua prosperidade e você deve estar se perguntando como vou dar um exemplo nesses casos é muito comum o uso do argumento de que é necessário ter um pensamento positivo como é importante ter mentalidade positiva e até mesmo a orientação de como pensar positivo observe esses exemplos você não tem problemas você tem desafios você já ouviu isso não é mesmo sorria para o mundo e ele vai sorrir de volta essa é outra pérola pois bem existem milhares e milhões de frases desse tipo e todas elas tem uma coisa comum simplesmente elas fazem você ignorar seus problemas ou melhor fazem de conta que tudo em sua vida é 100% só que não quando na verdade se tudo está 100% então por que eu tenho que melhorar se tudo está ótimo e não tenho problemas o que afinal tenho que resolver ou para onde devo crescer esse tipo de mentalidade é a que apresenta que em muito baixo chega até ser infantil o segredo da mentalidade judaica para prosperidade é você entender em primeiro lugar que sim tudo que acontece contigo acontece para o seu bem recomendo a leitura do livro o segredo da mentalidade judaica em segundo lugar entender que os problemas e as dificuldades da vida tem um objetivo fazer você crescer isso só vai crescer confrontando se o seu jardim está cheio de lixo de nada vai adiantar você só pensar ou imaginar que ele está verde e cheio de flores não é mesmo se seu relacionamento está com problemas nada irá mudar se você apenas sorrir e achar que tudo está 100% se no seu trabalho você não bate as metas e espera que o amanhã seja melhor sem fazer algo para mudar esteja certo de que as coisas vão piorar frases para fazer pensar e refletir são ótimas mas nada se compara a uma história da vida real que eu vou contar para ajudar a entender como fazer sua QM crescer e evoluir há uns anos quando eu ainda era solteiro e morava com amigos na zona sul de São Paulo voltava a noite do serviço e quando descia do ônibus no terminal Santo Amaro demorava uns 10 minutos de caminhada para chegar em casa todos os dias quando passava na avenida Santo Amaro me deparava com um mendigo que estava deitado na calçada e ao lado ao seu lado tinha sempre como companhia um cachorro vira lata branca acredito que também era antissemita porque quando me aproximava o suficiente para ele sentir meu cheiro saia correndo em minha direção eu sempre tentei evitá-lo correndo é claro desviava e cortava caminho para não passar por perto o que fez com que a caminhada para casa ficasse mais longa até que certo dia decidi tomar uma atitude não dava mais para continuar com essa situação e lembrei que quando era pequeno meu pai sempre falava que os cães tem mais medo de nós do que nós dele mas se você tem medo o quão sente o cheiro do medo e vai atrás de você então eu decidi que iria mostrar para ele quem é que mandava e faria com que ele tivesse medo de mim naquela noite antes de chegar perto segurei um cabo de vassoura na mão preparado para lançar na direção dele quando viesse me atacar e como sempre já escutando o latido e o vento correr em minha direção virei em direção ao cachorro e comecei a correr ao encontro ele tomou um susto tão grande que não sabia se corria para me atacar corria para fugir ou saia voando depois disso ele nunca mais veio atrás de mim nossos problemas são como esse cachorro que está atrás de nós e nós como crianças apavoradas sempre fugimos ou desviamos achando que um cão feroz está atrás de nós mas na verdade o que temos de fazer é parar virar para a direção do cachorro e confrontá-lo e de repente aquele cachorro que você imaginava ser um pitbull ou um rottweiler na verdade era um poodle ou no pior dos casos um pitcher latindo apavorado com medo de você quer aumentar sua QM confronte seu cachorro quer evoluir sua QM confronte seu cachorro mais uma história que sempre conto nas palestras é algo que todos nós sabemos mas ninguém percebe na maioria das vezes quem treina na academia corre ou pratica artes marciais sabe que o crescimento vem depois da dor e a dor tem que ser confrontada todo mundo sabe no bem no gain sem dor não há crescimento se isso é uma realidade no mundo físico por que você quer que seja diferente com o mundo espiritual emocional e mental já que este segundo vai definir como será o seu mundo físico anota aí qual ou quem é o seu cachorro muitas vezes parece que são vários mas os sábios judeus nos ensinam que nós confrontamos um cachorro de cada vez um problema de cada vez sim pode ser que se manifeste de várias formas mas a fonte o cachorro é o mesmo lembre-se não adianta você fugir o cachorro corre mais rápido ele é mais forte e quando o alcança a mordida dói a única forma de você evoluir e crescer sua QM é confrontar o seu cachorro qualidade de mentalidade em alto nível é saber reconhecer seus problemas analisar as dificuldades compreender e entender que você tem tudo para resolvê-los saber que QM de nível superior é colocar essa atitude de entendimento em ação e o mais importante não se aceite como você é ou como se encontra entenda que ninguém é perfeito mas que a solução para alcançar os seus objetivos está em suas mãos e isso independe de como você começa mas depende de onde vai chegar colocar as atitudes e as mentalidades em ação e transformar sua realidade muitas vezes não é favorável para uma nova realidade construtiva e favorável a verdade é absoluta mas a sua realidade é subjetiva a soma de um mais um terá sempre como resultado dois o que quero dizer com isso é não importa em que situação você nasceu ou onde ou como você cresceu vive ou está vivendo e até mesmo em que planeta você está no universo um fato mas a realidade ou o que você faz com tal fato isso sim define o que vai resultar no final a sua realidade depende da maneira como você utiliza a qualidade de mentalidade quanto maior for será mais fácil atingir uma realidade nova e muito mais favorável uma frase para você refletir a luz emana onde existe resistência capítulo 3 o triângulo por que triângulo como se sabe existem triângulos de várias formas mas aqui isso não vem ao caso até porque não é um livro de geometria e sim um livro sobre mentalidade e transformação pessoal então o que tem o triângulo com isso simples o fato é de que precisamos de equilíbrio como um triângulo equilátero que apresenta os três lados com a mesma medida existe a casa da realização como mostrarei no capítulo as ferramentas para a prosperidade para alcançar sua melhor forma de ser mas antes disso temos que trabalhar nossa mentalidade ela tem que estar em equilíbrio para que possamos construir uma realidade e uma forma de ser melhor você é o que você pensa já ouviu isso você está onde seus pensamentos estão e essa também existem muitas frases nesse formato para descrever uma ideia que no final quer dizer somente uma coisa você é quem cria sua própria realidade isso está em suas mãos espera um pouco eu disse mãos que nada melhor ainda tudo está nos seus pensamentos em suas crenças enraizadas lá no fundo do seu subconsciente na cabala judaica o triângulo representa equilíbrio a linha do meio entre os dois extremos a que serve como base está ali para equilibrar e dar firmeza a prosperidade na maioria das vezes bem como por parte das pessoas está ligada somente ou principalmente ao sucesso financeiro mas em muitos casos o sucesso financeiro ou ser rico não significa ser feliz ou ainda estar em equilíbrio nos vários aspectos como saúde estado emocional condição física segurança financeira e o mais importante com o propósito de vida a prosperidade está no equilíbrio da combinação de três pilares principais que apoiados entre si formam um triângulo equilíbrio emocional e físico equilíbrio financeiro liberdade financeira viver seu propósito na vida vou contar o segredo da prosperidade judaica de uma maneira mais simples e clara para que possa alcançar e criar uma realidade favorável e próspera o segredo está em suas mãos a sua liberdade financeira saúde física emocional e o seu propósito de vida sim é isso mesmo tudo está em suas mãos na bíblia está escrito que quando Deus criou o homem ele falou façamos o homem em nossa imagem e nossa semelhança os sábios judeus cabalísticos explicam que façamos está na forma do plural porque Deus estava conversando com a alma de Adão e falou para ele vamos nós dois criar o homem eu Deus crio um cenário para você Adão e te dou o corpo mas cabe a você criar e ainda mais estou te dando todo o poder de criador em hebraico os termos semelhança e imagem não se referem ao aspecto físico mas ao aspecto espiritual elevado entenda que nós somos co-criadores da realidade a forma que seremos e para quem nos transformarmos está em nossas mãos capítulo 4 primeiro pilar saúde física e emocional o que você não resolve em sua mente seu corpo converte em enfermidade eu como acupunturista sempre achei que as agulhas ajudavam na cura das doenças que a medicina ocidental falhava em resolver imaginem como fiquei abalado quando descobri que mesmo a medicina oriental e tampouco a ocidental não tem capacidade de curar quando na verdade ambas são especialistas em tratar os sintomas esperando que o próprio corpo promova a autocura 95% dos médicos só atrapalham o processo natural do corpo palavras de um dos meus professores da faculdade que é médico para entender o que precisa para curar temos que entender o que é a doença a doença é o resultado de um evento emocional repetido em nosso passado e que não foi confrontado evento esse que foi enterrado na mente e ignorado quando na verdade é bem diferente o corpo tenta conversar conosco por meio das doenças e sintomas para que se resolvam os problemas emocionais que na maioria das vezes nem ligamos ou nem damos conta eventos esses que nos influenciam e ainda mais estão bem enterrados em nosso subconsciente e quando resolvemos esses eventos emocionais do passado parece que como em um passe de mágica ou milagre o processo de cura começa doença existem várias técnicas que você pode descobrir sozinho o evento emocional que era a causa para sua doença confuso? deixe-me explicar anote a idade quando se manifestaram os primeiros sintomas da tal doença tente lembrar um evento emocional que aconteceu um ano antes da manifestação dos primeiros sintomas normalmente eventos emocionais demoram um ano para se manifestar caso não tenha acontecido nada significante divida essa última idade por dois e tente lembrar eventos emocionais que aconteceram na tal idade exemplo com 51 anos se manifesta alguma doença analise o ano anterior quando tinha 50 anos caso não encontre algum evento divida a última idade por dois e avalie quando tinha 25 anos caso não encontre nada divida a última idade por dois e avalie quando tinha 12 ou 13 anos para um evento emocional possível caso não lembre de nada ou não aconteceu nada divida novamente quando na idade de 6 anos avalie novamente algum possível evento emocional caso não encontre o evento ocorrido divida novamente e siga assim dividindo caso você tenha chegado na idade entre um ou nove anos em que provavelmente tenha um evento relacionado à saúde o evento emocional tem relação a um fato que aconteceu nos meses de sua gestação onde sua mãe passou por um evento emocional que o marcou como o feto não está separado de sua mãe conforme a idade que se manifestou o evento de saúde você vai saber o mês da gestação que a sua mãe passou por um evento emocional que marcou seu subconsciente essa técnica é muito usada por vários terapeutas judeus ao redor do mundo vou lhe contar uma história de muitas das experiências que aconteceram comigo uma amiga estava reclamando de vários sintomas que afetavam a qualidade de vida dela mesmo sendo uma mulher nova feliz casada e com uma filha linda ela veio até mim reclamando de pneumonia e dizendo que se repetia a cada dois ou três meses secreções no ouvido e fobia de água começamos a analisar por meio de técnicas mencionadas e descobrimos o seguinte as pneumonia começaram depois que ela se tornou mãe seguimos a análise e chegamos aos três anos de idade onde ela lembrou que começou a secreção no ouvido então pedi que ela fosse conversar com a mãe dela e que a questionasse sobre o que teria ocorrido no terceiro mês de gestação foi incrível o que descobrimos depois do choque que a mãe mostrou ao revelar para a filha a mãe da minha amiga quando estava no terceiro mês de gestação lembrou que realmente estava conversando com o marido e que planejaram fazer um aborto e terminar com a gravidez agora entenderam o que aconteceu o fato é que o feto sabe e sente tudo o que acontece com ele e com a mãe um detalhe é que o feto não diferencia ele e a mãe então tudo o que a mãe sente ou experimenta emocionalmente o feto sente como se fosse com ele mesmo minha amiga ouviu os pais querendo abortar isso gerou problema no ouvido e fobia de água quando ela estava em um ambiente aquático quando sentia o medo de morrer até então a fobia que era inexplicável sumiu e hoje minha amiga está fazendo aulas de natação e a secreção do ouvido acabou e o mais interessante que as pneumonias não voltaram importante mencionar que o pulmão é ligado a emoção de mágoa e quando ela se tornou mãe o subconsciente se manifestou como pneumonia outra história que mostra o resultado dessa técnica o pai do amigo meu entrou em depressão profunda depois da separação da esposa ficou na casa da filha e nem saía da cama tinha que ser alimentado ele precisava de ajuda para tomar banho chegou a usar fraldas geriátricas por nem conseguir sair da cama meu amigo me chamou para ajudar o pai dele eu sentei na sala e mandei chamá-lo e disse custe o que custar ele tem que sair da cama e sentar na mesa comigo o bom é que o pai queria melhorar mas não tinha ferramentas para isso vendo a situação dele um homem com 69 anos que era bem de saúde e de vida transformado em um esqueleto frágil bem na minha frente expliquei para ele que a depressão é o resultado da raiva voltada contra si mesmo ela é desenvolvida por eventos do passado que geram raiva e que quando não direcionada contra ninguém mas contra si mesmo com o tempo cria a depressão fizemos o cálculo dos ciclos e vimos que o que ele sente no momento realmente voltou em ciclos com o mesmo efeito emocional de raiva contra si mesmo pedi para ele tentar focar nessa emoção e rever quando ele recorda a primeira vez que sentiu o mesmo esclareço que muitas pessoas não conseguem lembrar os eventos emocionais do passado o que temos de fazer com a gente mesmo é usar os sentidos para ativar a memória pedi para que ele fechasse os olhos e me falasse qual era a cor que aquela raiva tinha e como ela cheirava se tinha algum som ou voz e também qual nome se dava a ela raiva é o nome em geral cada um tem um nome específico que ajuda a detectar o evento nós conseguimos ativar uma memória de quando ele tinha 10 anos de idade jogando futebol com os amigos sem querer ele tropeçou na bola caiu e bateu com as costas e ficou uns 10 segundos sem respiração ele relatou que ninguém veio ajudá-lo porque ninguém percebeu então ele se sentiu impotente e isso gerou raiva já que não tinha a quem culpar essa raiva virou contra ele mesmo por ter esse momento de impotência que no futuro iria se manifestar fisicamente depois de trazer o evento principal para o presente e com algumas técnicas livrar o passado como escrito no livro mentalidade judaica positiva hoje ele voltou a ser um homem saudável e independente o terceiro exemplo é um recente caso que ajudei a tratar é de um menino de 4 anos de idade que estava sofrendo de refluxo e vômitos e vários exames não mostraram nenhum motivo fisiológico os médicos apenas remediavam com medicamentos para refluxo fui indicado aos pais do garoto por meio da vovó que é uma aluna minha logo perguntei a eles quando apareceram os primeiros sintomas e descobri que havia começado uns 2 meses antes dele fazer 4 anos uns 3 ou 4 meses antes de me chamarem para agilizar o atendimento do caso descobrimos que uns 4 meses antes da mãe engravidar ela estava com o marido em um sítio passando férias quando foram vítimas de um assalto seguido de sequestro ficaram por algumas horas sendo ameaçados de morte e sendo aterrorizados graças a Deus tudo acabou bem eles fizeram tratamento psiquiátrico para tratar o trauma o incrível era ver como eles estavam vivendo o evento como se estivesse acontecendo num momento isso era sinal para mim que não haviam se libertado ou como eu falo no livro mentalidade judaica positiva não aprenderam a lição do evento forcei para que eles confrontassem esse evento dei algumas técnicas para liberarem o passado mas o mais importante que pedi a eles foi tentar descobrir qual a lição desse evento por mais negativo e traumático que fosse e o que aconteceu em seguida foi incrível o filho do casal parou de ter refluxo e de vomitar mas quem passou a ter era a mãe e o pai ficou com enxaquecas ligada aos rins o que representam questões de vida e morte um evento que não foi lidado ou confrontado na forma correta e foi enterrado manifestado na criança quando por fim resolvemos o evento emocional aprendendo a lição os sintomas desapareceram para finalizar esse pilar vou resumir com relação dos órgãos e quais emoções os afetam raiva afeta o fígado tristeza e mágoa pulmão angústia preocupação estômago estresse e ansiedade coração medo e fobia rins resumindo toda doença é o resultado de um evento emocional negativo do passado que não foi resolvido ele vai se manifestar no futuro fisicamente para que possa trazer cura verdadeira e uma elevação espiritual para o físico conforme o grande sábio judeu médico e filósofo Maimonides uma alma saudável num corpo saudável ambos estão conectados e assim tem que ser tratados vale lembrar caso perceba algum sintoma que aparentemente possa se desenvolver em uma possível doença um médico ou especialista deve ser consultado mas tenha certeza de que para curar de forma efetiva existem três emoções que ativam esse processo amor gratidão e alegria amor todos conhecem a frase bíblica amarás o teu próximo como a ti mesmo Levíticos 19 18 o mundo ocidental se apoia muito sobre este versículo e os derivados dele mas há um porém e um porém muito grande a nossa sociedade se encontra em um momento radical com muita cobrança e muito estresse você está sendo vigiado 24 horas por um dia no seu trabalho na família escola faculdade é muito mais nas redes sociais e no mundo virtual como um todo isso leva a maioria das pessoas a não confrontar nosso maior cachorro farei uma pergunta e quero que você seja sincero com você mesmo como podemos amar o próximo como a nós mesmo se não nos amamos como devemos vou explicar porque uma das doenças que mais afeta a população no mundo nos dias de hoje é a depressão a falta de amor próprio quer saber se você se ama ou não isso não é fácil mas é simples você fica com raiva de si mesmo quando falha tem dificuldade para se perdoar quando comete um erro o que você faz com essa raiva ou frustração contra si mesmo já parou para pensar nisso agora eu faço outra pergunta se você tem um filho e ele faz uma bagunça enorme é claro que você vai ficar bravo é natural que você chame a atenção dele ou ainda coloque de castigo mas isso não faz parte do processo de educação pense você vai ficar com raiva dele para sempre se são seus filhos isso passa rapidinho não é verdade e outra e se seu grande amor fizer algo errado ou algo que o deixe com muita raiva bem provavelmente que você não fique menos amoroso ou raivoso não é verdade e o seu animal de estimação ficaria com raiva para sempre do seu cachorro ou gato como pode pensar que ama todos se você não se ama pelo menos igual ou ainda mais não estou falando de soberba mas sim em se amar e se valorizar isso significa que tudo que passa faz parte do seu processo de crescimento mas ficar com raiva ou frustrado consigo mesmo sem ter como resolver isso leva a mentalidade para um conflito de impotência e o levará para o quadro de depressão ame a si mesmo para que possa amar o próximo ame a si mesmo assim poderá promover a cura e trazer equilíbrio para sua vida e saúde amor em hebraico escreve-se assim ava existem muitas explicações em hebraico sobre esta palavra mas quero mostrar duas para que você possa entender o que é mesmo o amor o valor numérico da palavra ava em hebraico é 13 1 mais 5 mais 2 mais 5 e o número 13 tem o mesmo valor numérico da palavra 1 1 mais 8 mais 4 vamos começar com amor para 1 pode ser Deus mas também pode ser para você mesmo porque ava em hebraico são duas palavras ava significa ou um que dá amor sim é uma emoção divina e não há discussão mas imagina que essa emoção ou conecta a fonte do amor e a fonte da cura ainda mais quando unimos nosso amor aos outros amor mais amor 13 mais 13 vale 26 que por sua vez é o valor numérico do nome sagrado de Deus o tetragrama quando você ama a si mesmo e consegue amar o próximo de verdade e isso permite a conexão com o eterno trazendo luz divina em sua vida nesse momento as enfermidades não tem mais existência deixam de fazer parte da sua realidade gratidão você já percebeu que todos e digo em todos os lugares que visitei conheci pessoas e culturas todos sem exceção depois que a criança aprende a falar papai e mamãe os pais ensinam a criança a falar obrigado ou agradeça sempre que receberá o que sua mãe lhe ensinou filho agradeça ou o que se fala todas essas frases para nos ensinar a agradecer por tudo que recebíamos quando éramos crianças e ainda mais quando não agradecíamos nossa mãe dizia algo que falamos para nossos filhos filho agradeça se não agradecer não vai receber mais não é verdade incrível como fomos educados e educamos nossos filhos mas infelizmente não agimos assim a vida nos oferece tudo de bom e do melhor e tudo que o criador quer é que nos demos bem claro que como pai educador que quer nossa evolução e crescimento mas para que nós possamos crescer temos que confrontar os problemas as dificuldades ou melhor confrontar nosso cachorro pense comigo se você já tem mais de 30 anos já tem algumas experiências de sucessos e fracassos na vida os únicos que não fracassaram são aqueles que nunca tentaram fazer algo na vida mas seja honesto com você mesmo olhe para trás quais são os momentos que você se lembra momentos que marcaram o seu crescimento na faculdade você se lembra mais da época das provas ou da festa de graduação no momento da vitória ela teria algum valor se não tivesse algo para superar alguma meta que era difícil ou parecia impossível e no final você superou e alcançou um novo nível de ser não merece gratidão esses momentos de dificuldades e apertos são os que nos fazem crescer foi dessa mesma forma quando nascemos e tivemos que passar por uma passagem estreita e apertada mas o cachorro veio logo depois mesmo os médicos dizendo que foi apenas a primeira respiração e o mais correto é a nova expansão nova forma de ser nossa vida é feita de momentos de aperto vitórias e novas formas de ser até na academia ou em qualquer atividade física nós sabemos que temos que passar pela dor para conseguirmos algum tipo de crescimento e não há como enganar o processo ou você confronta seu cachorro ou ficará correndo dele mas você não irá crescer agora que você sabe o processo que teve de passar para chegar até esse momento lendo este livro e vivendo esses momentos graças a todos esses eventos as suas vitórias são consequências das atitudes tomadas nos apertos sem eles as dificuldades e os problemas não haveria crescimento agradeça agradeça por tudo você acordou hoje agradeça sabe quantas pessoas não vão acordar hoje no judaísmo nós agradecemos toda manhã pois o eterno devolveu a nossa alma por acreditar em nós acreditar que somos capazes para fazer esse dia valer se Deus acredita em nós já imaginou em que duvidamos na medicina chinesa a dor é uma coisa positiva um sinal de vida se você tem alguma dor no corpo agradeça isso é sinal de vida e muitas vezes um mero agradecimento pela dor já faz ela melhorar e até sumir agora será que você me venderia um dos seus braços ou um olho quem sabe uma das suas pernas por qual valor você venderia não venderia não é mesmo e mesmo que vendesse não seria algo tão barato ou pediria alguns milhões não é verdade você sabia que a riqueza é calculada conforme o patrimônio que alguém tem e não conforme ele ganha por mês o senhor o senhor Bill Gates não ganha bilhões por mês mas ele tem bilhões então quanto você vale agradeça você é casado sabia que há pessoas solteiras que tudo que elas querem é achar alguém para viverem juntas a solidão é um inferno você tem alguém para compartilhar sua vida alguém para aguentá-lo que aguente suas loucuras eu falo por mim é claro agradeça você tem filhos sabia que há milhares de pessoas ao redor do Brasil que tudo que querem na vida é ter um filho e não consegue por N motivos e você tem um dois ou três agradeça mesmo quando eles o deixarem louco e com vontade de vendê-los posso continuar o livro todo mostrando coisas grandes médias e pequenas que podemos ser gratos ou melhor temos que ser gratos nossos sábios nos livros sagrados fazem a pergunta quem é rico e logo tem a seguinte resposta rico é aquele que está feliz com o que tem olha o que você tem quanto realmente você vale tanto para você sua família seus amigos e o mais importante de todos para Deus que o criou o Rabino Narman de Bresla o Rabino Narman um dos grandes sábios do povo judeu que viveu há cerca de 200 anos disse o dia em que você nasceu é o dia que Deus decidiu que o mundo não pode existir sem você seja grato pelo que você tem porque a gratidão vai lhe trazer muito mais mais saúde mais riqueza mais felicidade e alegria lembre-se do que nossas mães nos ensinavam filho agradeça se não agradecer não vai receber mais alegria muitas vezes confunde-se alegria com felicidade felicidade é a emoção que está dependente dos eventos felizes derivando assim da felicidade já alegria é um estado de mentalidade se você tem QM qualidade de mentalidade evoluída você determina o seu estado de mentalidade a alegria é a chave principal da QM elevada eu realmente não entendo como as pessoas não conseguem estar sempre alegres não consigo entender essas pessoas que ficam mal humorada o dia todo e ao mesmo tempo não fazem nada para mudar sobre alegria a medicina também afirma que é um ingrediente importante no processo da cura especialmente em doenças crônicas e alguns casos terminais pode parecer um pouco de arrogância ou alguma forma de insensibilidade para com os outros mas totalmente ao contrário ninguém gosta de ficar ao lado de pessoas mal humoradas negativas ninguém gosta de sentir essa energia que sai delas mas todos gostam de estar com pessoas positivas e alegres que os fazem rir e se sentir melhor quando se despedem do que quando chegaram por que você não pode ser como uma dessas pessoas por que não ser aquela pessoa que todos querem por perto só por se sentirem bem e o que você faz para que elas se sintam melhor e mais alegres no judaísmo nós temos uma regra muito importante e crítica para nossas vidas um grande mandamento uma ordem divina estar sempre em alegria essa regra ou dogma como queira é derivada de um versículo que se encontra em Deuteronômio 28 em que o povo judeu no deserto está sendo advertido por Moisés por transgredir os mandamentos e as ordens divinas este versículo escapa aos olhos de muitos até mesmo de judeus Moisés avisa que as desgraças que o povo irá sofrer não serão por transgredirem a vontade divina ou por serem perversos mas sim por não estarem alegria e gratos portanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo Deuteronômio 28 47 se você prestar atenção na frase que coloquei anteriormente um grande mandamento uma ordem divina está sempre em alegria gramaticalmente não faz muito sentido tanto em português como em hebraico eu devo ser alegre mas como posso estar em alegria e ainda mais sempre nossos sábios judeus ensinam que a referência de estar em refere-se ao estado mental estar sempre em estado de alegria isso só é possível quando aprendemos a controlar nossa mentalidade e nossos pensamentos o poder maior que cria realidade é quando você tem a capacidade de pensar ou mentalizar o certo mesmo é quando a situação atual causa emoções erradas exemplo há uma história famosa que escutei do rabino Shalom Marush grande rabino em Israel e conhecido mundialmente quando estava em meio dos estudos na Yeshiva casa de estudos um dos alunos correu para a sala e avisou um dos outros alunos que o carro dele tinha acabado de ser roubado o rabino conta que o aluno estava dependendo do carro para seu trabalho autônomo e ainda mais não tinha seguro começou a dançar e cantar eu não entendo nada mas tudo que Deus faz faz para o bem e assim repetiu várias vezes mesmo aflito criou fisicamente uma realidade diferente vendo isso os colegas ficaram abismados impressionados e se juntaram fizeram uma vaquinha e na mesma noite compraram um carro novo para o amigo e colegas de estudos o rabino Arush explicou que o propósito era ele receber um carro novo mas para isso ele tinha que perder o carro velho como ele lidou com o evento definiu a velocidade que se revelou o motivo como ele mesmo estava cantando eu não entendo nada só sei que tudo que Deus faz ele faz para o bem e ainda mais em hebraico as palavras em alegria são as mesmas letras das palavras em pensamento o estado mental em que você se encontra é o que vai definir como será sua realidade não é algo fácil mas sim simples requer treinamento e prática até criar uma realidade favorável isso vai iniciar o processo de cura agora gostaria de lhe dar um presente e contar para você um segredo mais forte capaz de trazer a cura verdadeira em nossas enfermidades isso se chama perdão perdão muitas vezes se não sempre nós guardamos rancor e raiva mesmo não cientes para o nosso passado enquanto muitas vezes o motivo da raiva e rancor já morreu ou faleceu se foi uma pessoa que nos magoou e nós ficamos com esse sentimento venenoso que nos mata por dentro a cada dia mais observe que a maioria das doenças terminais como no caso do câncer e de vários outros tumores malignos é causada por rancor e raiva interna em hebraico o nome da doença câncer significa rancoroso e raivoso e o mais incrível é que em hebraico a palavra doença é uma letra menos da palavra perdão como a letra extra e menor do alfabeto hebraico ou yud que também é a letra mais ligada com a divindade na cabala conhecimento esotérico judaico em que o perdão é uma qualidade divina requer tão pouco esforço físico e ao mesmo tempo é tão difícil existem vários exercícios para levar a pessoa a perdoar o passado dela cada caso é um caso mas com certeza o processo mais importante no processo de cura é perdoar perdoe as pessoas que o magoaram ou fizeram mal a você perdoe o passado que muitas vezes parece um cruel passado mas o mais importante perdoe a si mesmo capítulo 5 segundo pilar equilíbrio financeiro liberdade financeira todos nós ops me empolguei nem todos é claro mas boa parte e por que não dizer a maioria das pessoas quer ficar rica mas será que sabe o que significa ser rico ou ainda sabe como ficar rico será que a riqueza é somente ter dinheiro ou há algo a mais que diferencia os que são ricos dos demais vou colocar alguns termos novos para muitos e afirmando as outras se você vive endividado e com saldo negativo a chance de ficar rico é praticamente zero o segredo da prosperidade judaica não é somente qualidade de dinheiro que você tem ou acumula mas como você vive e o que você faz com os bens que você acumula deixe-me explicar se você depende do seu trabalho para ganhar dinheiro não importa o quanto você vai ganhar você está sendo escravizado pelo seu dinheiro veja ganhando por hora trabalhada assalariado ou contratado autônomo ou profissional liberal ninguém pode garantir a você que trabalhando muito vai ganhar muito um diploma que você recebeu na formatura da faculdade no mundo verdadeiro não vai pagar suas contas o que fará você ganhar muito dinheiro é o valor que você vai agregar para o mercado e para o público mas isso ainda não garante sua liberdade financeira está complicado aguarde liberdade como liberdade você está livre seus ganhos não dependem do seu tempo mas o seu dinheiro trabalha para você e multiplica sem depender do seu esforço completo requer esforço sim mas com certeza não como trabalhar 40 anos 40 horas por semana e depois ganhar 40% do salário como aposentadoria vou explicar a ideia em uma história temos duas pessoas uma é a dona Maria empregada doméstica que ganha R$ 1.500 por mês e temos o senhor João que é o diretor multinacional com um salário de R$ 35.000 por mês a dona Maria mora na periferia da cidade e depois de todas as despesas pagas ela consegue economizar a quantia de R$ 100 por mês do outro lado nosso amigo executivo de multinacional senhor João ele não mora ele reside em um bairro nobre viaja tem carro importado utiliza dois a três cartões de crédito e no final do mês ele tem despesas no valor de R$ 40.000 por mês agora vou lhe fazer uma pergunta quem é mais próspero quem é mais rico o senhor João que depois de um ano está com 60 mil negativos ou a dona Maria que tem R$ 1.200 guardados vamos entender que o quanto você ganha é bem diferente do que você faz com o seu dinheiro você tem duas opções a de ser acomodado procurar o conforto e para isso abrir mão da sua liberdade ou viver um desconforto por algum tempo no caminho para construir sua liberdade vou dizer algo a sua liberdade financeira é quando seus ganhos independentes pagam o seu padrão de vida ganhos independentes ganhos que são independentes do seu esforço e do seu tempo tal como aluguéis investimentos etc no momento da partida caso você esteja endividado tem que quitar as dívidas imagine que as dívidas são correntes que o amarram e impedem de avançar para o sucesso lembre-se de que o povo judeu não é pelo próprio esforço tem prosperidade por ter mentalidade e o caráter correto para quitar as dívidas temos que conhecer as regras do jogo financeiro para isso recomendo procurar um mentor na área financeira que poderá orientá-lo pessoalmente de modo geral abaixe o padrão de vida para o nível que está mais adequado ao seu salário e negocie suas dívidas isso é uma prática simples e até chega a ser divertida quando você conhece em seguida você estará livre de suas dívidas isso é possível dentro de um ano caso duvide fale comigo que lhe ensino as regras do jogo não procure aumentar seu padrão de vida assim você voltaria a afundar-se novamente em dívidas lembre-se se o seu objetivo é a liberdade financeira comece a procurar aumentar seus ganhos independentes antes de aumentar o seu padrão de vida quer aumentar o seu padrão de vida isso é simples aumente seus ganhos independentes deixe seus ganhos independentes pagar os bens que você quer adquirir se você está pagando dívidas do cartão ou do cheque especial já chegou a renegociar as parcelas tem uma notícia para você que o seu gerente não vai lhe contar provavelmente você nunca vai conseguir quitar a dívida o interesse do banco é que continue pagando este é o seu objetivo como empenhou a sua palavra é continuar pagando achando que a pior coisa na vida é ficar devendo e não pagar é o que vão dizer ou ainda pior só pagando o mínimo do boleto com os juros e no mês que vem irá perceber que jogou seu dinheiro no lixo agora pare de pagar sim isso mesmo pare de pagar mas não é só isso as parcelas que você iria pagar vamos supor que são de 400 reais por mês guarde em uma caixinha ou em uma outra conta que não tenha vínculo com cartão de crédito nem cheque especial e aguarde por seis meses passado esses seis meses o banco vai lhe ligar e começará o processo da cobrança da dívida nesse momento você terá 2.400 reais que acumularam e você pode dar essa proposta para o banco tenho 2.400 reais vocês aceitam para quitar a dívida se o banco aceitar ótimo se não aceitar segure pois em até um ano eles vão tentar negociar depois de um ano você terá acumulado 4.800 reais então faça a mesma proposta para o banco 95% dos bancos aceitam e quitam a dívida se você tem várias dívidas em outros estabelecimentos você pode negociar direto no serasa lá eles negociam todas as dívidas juntas mas é só uma opção no segundo passo neste momento é não não liberar o cartão de crédito nem o cheque especial mas sim continuar com o mesmo padrão de vida e guardar o mesmo valor que você já tem o costume de guardar todo mês mas dessa vez ao invés de pagar a dívida terá que construir a sua liberdade financeira depois de um ano ou até menos quando você tiver acumulado cerca de 5 mil reais já poderá dar entrada em um apartamento ou investimentos de pequena escala se é um apartamento que servirá como fonte de renda sendo alugado é bom você utilizar os serviços de profissionais da área o mesmo serve para qualquer área que você não tenha suficiente conhecimento mas quer aplicar seu dinheiro mas há um segredo que ainda não te contei que vai surpreendê-lo e fazê-lo entender que se trata de algo que é altamente importante na prosperidade judaica se se você nunca ou só de uma forma superficial ouviu agora explico com toda propriedade e de forma definitiva o segredo da sedaká primeiro quero deixar claro que esta palavra de origem hebraica é traduzida e entendida de forma errada como caridade a palavra sedaká é derivada da palavra sedek que no hebraico significa justiça mais um detalhe em hebraico sedaká está escrita com uma letra a mais que representa o nome sagrado de Deus assim lemos corretamente sedaká como justiça divina isso não deve ser confundido significando somente o dízimo ter de dar ofertas para igrejas congregações comunidades religiosas sinagogas ou qualquer coisa desse tipo mas ter o entendimento de que estamos aqui no mundo para fazer o trabalho divino o que isso quer dizer simples iluminar o mundo trazer luz por meio de boas ações um ingrediente importante no processo de alcançar a liberdade financeira é o entendimento de que o dinheiro é apenas uma ferramenta uma ferramenta potente sim mas apenas uma para fazer o mundo mais justo entenda que o segredo da prosperidade judaica não tem nada a ver com as ideologias políticas socialismo capitalismo ou liberalismo está além da formatação dos conceitos e de teorias econômicas do mercado a prosperidade judaica tem ligação direta e estreita com o divino entenda que você pode e deve ter tudo de bom e do melhor na vida mas também ter obrigação isso é até uma forma de agradecer por tudo de bom e do melhor que se recebe fazendo o mínimo para os menos afortunados os sábios judeus fazem a pergunta quem se beneficia do ato da tsetaká o doador ou o pobre que recebe a conclusão é que o doador é quem se beneficia do ato da doação mais do que o recebedor duvida? quer uma prova? então sugiro que faça a experiência teste haja coloque em prática comece fazendo pequenos atos de bondade de caridade de justiça você pode contribuir com 10% ou no máximo 20% dos seus ganhos para ajudar um pobre ou uma família necessitada ou ainda converter esse valor em gêneros de primeira necessidade comida roupas medicamentos material de construção etc mas a melhor forma de tsetaká é dar emprego ou serviço para um necessitado sim oferecendo a oportunidade de não mais depender dos outros como diz o ditado melhor ensinar um pobre pescar do que somente lhe dar o peixe o segredo da liberdade financeira bem como da prosperidade judaica está na QM ou seja na qualidade de mentalidade uma pessoa com mentalidade próspera vai criar uma realidade próspera por outro lado uma pessoa com mentalidade infeliz vai criar uma realidade infeliz adquira e faça o uso de ferramentas corretas para criar uma mentalidade de prosperidade e isso fará criar uma realidade próspera agora vem a melhor parte depois de aprender como quitar suas dívidas na parte 1 e entender a importância da sedaká na parte 2 a parte 3 de como alcançar sua liberdade financeira vai lhe dar uma chacolhada um estimulo ou o famoso empurrãozinho está na hora de começar a procurar aprender e empreender e a dica que dou para todos é sempre faça pesquisas estude questione sempre existe uma oportunidade quando você está aberto a ela mas não se isole não pense ou acredite que é capaz de fazer tudo sozinho um dos maiores segredos da prosperidade judaica é que nunca se faz negócios ou empreendimentos estando só sempre busque por parcerias procure pessoas com um nível capacidade ou competência acima para se juntar em um objetivo ou um negócio em comum ou ainda para alcançar a liberdade financeira juntos como uma equipe neste pilar e justamente neste vou falar de três letras isso mesmo três juntas elas tem o poder de acabar com a sua prosperidade sua liberdade e até com a sua vida acredite são três letras somente mas que representam tudo que há de ruim e de pior no ser humano que é o ego isso mesmo o tamanho do seu ego vai definir o quanto você está mais próximo ou distante de sua prosperidade a equação é muito simples quanto maior for o seu ego mais distante você estará da prosperidade mas não deixe-se enganar ego não é somente se achar superior aos outros como se diz o rei da cocada o que faz e acontece ou melhor o cara mas se fazer de vítima de coitadinho ou injustiçado não é o melhor ou pior que o arrogante na verdade ambos tem o ego bem elevado perceba que no caso de uma pessoa arrogante o ego é evidente mas no caso de quem se passa por coitadinho isso na verdade é uma armadilha pois a pessoa se acha tão importante que alguém pode magoá-la ou fazer algo contra ela no meio judaico há uma história muito conhecida que conta o seguinte uma vez um dos frequentadores da sinagoga chegou para o rabino e se queixou no ouvido dele dizendo todos na sinagoga falam mal de você o desrespeitam e o maltratam o rabino respondeu e por acaso o senhor é um tapete que está espalhado na sinagoga para que todos o pisem a questão é como fazer para abaixar o ego existe uma forma de combatê-lo a resposta é sim e apenas uma o uso da gratidão sendo grato por tudo que você tem na vida e também para o que ainda não tem mas que está lutando para obter a gratidão é o segredo maior de uma vida próspera então seja sempre grato capítulo 6 terceiro pilar propósito de vida certamente como muitas outras pessoas você já deve ter visto ou ouvido essas palestras motivacionais que promovem a ideia de que é preciso trabalhar com o que você gosta ou procurar por aquilo que você tem verdadeira paixão e trabalhar com isso assim fazendo o que você gosta e ama o dinheiro vai chegar agora vou lhe perguntar quantas pessoas você conhece que ficaram ricas ou mesmo felizes em trabalhar com o que gosta vamos ser sinceros são tão poucas que dá até para contar em uma mão a maioria de nós se não todos não gosta de trabalhar não é? quantas vezes você já viu a pessoa transformar seu hobby em profissão e isso virar um fracasso claro que estou generalizando mas quero lhe contar o ponto de partida e simplificar o caminho e no exercício seguinte vou lhe mostrar como descobrir seu propósito de vida a questão é que a maioria não vai gostar e muito menos se apaixonar com o que você vai descobrir mas o segredo não é fazer o que você gosta ou o que lhe faz bem de forma monetária mas sim aprender a gostar do que você está fazendo para que possa cumprir seu propósito apaixone com a sua missão e com o trabalho que você terá que ter para alcançar aquilo que você tanto deseja nas palestras que ministro ao redor do Brasil sempre promovo e incentivo que as pessoas busquem agir no sentido de cumprirem a missão que lhes foi dada para viverem o seu propósito de vida e muitas pessoas me perguntam mas Dor como posso saber qual é a missão ou o meu propósito na verdade e por que não dizer que a maior e mais importante pergunta que alguém pode fazer na vida é por que estou aqui por qual motivo vim para este mundo qual o objetivo de acordar toda manhã para que sair da cama será que é para isso que nasci será que é só isso que tem todas essas perguntas são na verdade uma só pergunta qual o meu propósito de vida será que nasci para viver a vida toda só pagando contas ou esperando pela aposentadoria será que meu propósito de vida é ser pai mãe ou quem sabe ser um empresário ou ganhar uma fortuna pode ser também que seja virar um monge e viver isolado em um monastério nos picos do Himalaia nos treinamentos e eventos que promovo sobre transformação utilizo uma técnica que ajuda no despertar do fundo das mais profundas e abissais regiões do subconsciente onde se encontra uma centelha de luz brilhante que lá foi colocada desde o nascimento e que na maioria dos casos está esquecida mas nunca se apaga essa centelha a que me refiro é a missão que foi dada pelo criador infinito do universo isso mesmo a missão que ele deu para você antes de começar vou lhe dar uma dica que um dos maiores mestres do povo judeu no século 20 o Reb Menachem Mendel deu em um dos seus discursos se você esperar até encontrar o sentido da vida haverá vida suficiente para viver de forma significativa não esperem as coisas acontecerem as faça acontecer segure firme e se prepare para fazer um mergulho profundo nas regiões mais distantes e inexploradas da sua mentalidade você vai descobrir algo espetacular para começar esse mergulho são necessários alguns equipamentos e ferramentas básicas uma mesa cadeira caneta e papel e prepare-se agora você vai viajar aproveite e coloque uma música aquela que o inspira faz bem e o deixa feliz lembre-se de que a realidade é criada pela emoção e pensamento agora eu quero que você mentalize cinco anos atrás você lembra passou rápido não é mesmo e os últimos dez anos muito rápido certo agora se for o caso lembre-se de quando seus filhos nasceram hoje já estão grandes ou adultos lembre-se lembre-se de sua infância parece que foi ontem não é mesmo entenda uma coisa os próximos cinco dez e vinte anos irão passar com a mesma velocidade ou quem sabe até mais rápido caneta e papel na mão anote um título a data de hoje mas só que daqui a cinco anos entendeu exemplo hoje é primeiro de janeiro de dois mil e dezenove então anote primeiro de janeiro de dois mil e vinte e quatro e comece a anotar tudo o que você quer alcançar nos próximos cinco anos faça uma lista com os mais variados itens tais como vida financeira saúde relacionamento religião viagens conquistas de tudo o que você quiser deixe sua imaginação voar e lembre-se de que você só está limitado conforme a sua QM qualidade de mentalidade escreva tudo o que você puder imaginar que deseja alcançar no prazo de cinco anos não pense se o que está na lista é possível ou não apenas escreva terminou? agora leia e mentalize isso tudo que você acabou de escrever para daqui cinco anos e lembre-se para que se realize temos que envolver emoção positiva construtiva então agradeça a realização dos seus objetivos e de suas conquistas no próximo título escreva a data de hoje para daqui dez anos repita o procedimento mas agora viaje mais na sua imaginação queira mais mentalize mais sinta e se inspire com suas metas e sonhos veja mesmo como você estará daqui dez anos com tudo que conquistou ótimo agora leia novamente e repita o processo anterior e o mais importante agradeça e alegre-se de suas conquistas como se já estivesse conquistado hoje quanto na verdade seria apenas para daqui dez anos no próximo título a data de hoje será para daqui vinte anos escreva o que você mais deseja alcançar e conquistar não há limites você já é mais maduro e já passou por muitas fases parece que passou rápido não é isso mesmo vinte anos passam como um sonho então coloque tudo o que você quer fazer e conquistar não deixe nada para trás e agradeça por chegar até aqui com sucesso e felicidade no próximo título a data de hoje para daqui cinquenta anos escreva sobre a família saúde conquistas bens e metas que alcançou os projetos que fez e o que mais queria fazer lembre-se somos seres infinitos com experiências físicas interessante não é com a nossa cabeça e imaginação começam a ver as coisas conforme tiramos as resistências e a poeira dos nossos sonhos sinta-se como se você estivesse lá o agradecimento e alegria estão cada vez mais reais e palpáveis o próximo título a data de hoje para daqui cem anos pode se imaginar que a maioria das pessoas não estão presentes fisicamente então escreva o que você deixou para sua família e seus netos e bisnetos o que eles vão falar sobre você como o mundo vai lembrar de você o que você deixou para que o mundo seja melhor depois que partiu anote o que para você é importante para quando não estiver mais presente fisicamente chegou até aqui não fique atormentado com os pensamentos negativos que falam para você que não consegue pensar olhe para tudo que você conquistou tudo que você construiu nesses cem anos agradeça o que você deixou para os seus descendentes e para o mundo alegre-se com a herança moral que você deixou chegou o último título a data de hoje para daqui 200 anos com certeza com a ciência de hoje não estaremos mais aqui mas escreva no papel em letra bem grande escreva mesmo qual legado você deixou para o mundo há quem concorde que ninguém levará os bens materiais para o túmulo e que ninguém irá para o mundo vindouro pilotando uma Ferrari não importa o modelo ou o ano dessa maravilha automobilística concorde que o importante é o caráter a moral as boas ações e o valor de uma pessoa então como se explica o fato de as pessoas focarem nas conquistas materiais mais do que outra coisa no final o que você deixou para a história como você vai ser lembrado depois de 200 anos o que vão falar de você da pessoa que você era qual benefício você trouxe para o mundo como você fez desse um mundo melhor não desanime vou lhe contar uma história sobre um grande sábio judeu que viveu há uns 200 anos era um grande sábio justo cujo nome era Rabino Zucha de Anipoli à beira da morte bem antes do seu falecimento seus alunos ouviram chorando como uma criança e perguntaram o que houve e ele respondeu com sua sabedoria genuína que não saberia o que iria acontecer a ele quando chegasse perante o tribunal celestial os alunos ficaram abismados já que seu mestre o grande sábio não sabia o que iria acontecer o que aconteceria com eles ele os acalmou e explicou quando eu chegar ao tribunal celestial não vão perguntar porque eu não era igual a Moisés ou porque não era igual o rei Davi ninguém vai me perguntar porque eu não era igual o meu grande mestre Baal Shentove o fundador do movimento chacídico mas vão me perguntar Reb Zucha por que você não foi Reb Zucha e essa pergunta vão fazer a vocês por que vocês não eram vocês o melhor que vocês tinham que ser por que vocês não cumpriram a missão por que vocês não fizeram o que tinha que ser feito neste mundo seu legado é o seu propósito comece a viver o seu legado se você mesmo escreveu que somente isso é o que vai ficar para gerações então por que não começar agora por que ter que esperar morrer para que seu legado se realize não espere morrer para começar a viver viva o seu legado isso é o seu propósito de vida ter que viajar para o futuro além dos próprios limites mentais e subconscientes para descobrir e despertar a centelha a sua missão dada pelo criador para fazer este mundo melhor sim não pense que você veio para este mundo somente para cuidar do seu nariz e do seu quadrado você veio aqui para fazer este mundo melhor se você olhar o seu legado ele está ligado a algo que fez este mundo melhor trouxe luz para esta vida uma missão única e particular que só você recebeu é que somente você tem capacidade de cumprir ninguém mais nesse mundo tem a mesma missão ninguém irá cumprir a sua já que é o seu legado o seu propósito em outras palavras onde você vive a sua missão vivendo seu legado você não está apenas cumprindo uma missão você começa a viver você está vivo capítulo 7 as ferramentas para o sucesso o sucesso em todos os campos da vida como a área financeira relacionamentos e até mesmo para ter uma saúde equilibrada depende das condições mentais que você dispõe em relação àquele setor em que procura obter êxito vale ressaltar que logo de início que o bolso cheio ou não conta bancária milionária ou no vermelho rico ou pobre feliz ou depressivo amado ou odiado todos são sentimentos que estão ligados às condições mentais ou seja tudo depende da forma que você pensa conduz seus pensamentos e analisa a realidade a realidade pode ser sua criação ou pode tornar você escravo dela como é possível criar uma realidade favorável para o sucesso como é possível mudar conceitos ou mesmo reavaliá-los a fim de descobrir se são instrumentos para o crescimento ou se são armas destrutivas que prejudicam você mesmo com ferramentas inovadoras e simples você poderá alcançar uma nova mentalidade e criar a realidade favorável tão desejada ao explicar sobre essas ferramentas seguindo a leitura ponto a ponto saberá como aplicá-las diariamente em sua vida com dez pontos principais usando como referência a interpretação dos dez mandamentos essas orientações aplicadas na atualidade podem ser praticadas em qualquer país independentemente da religião ou etnia aqui são apresentadas dez ferramentas para uma vida de excelência e sucesso com as quais você poderá criar uma realidade favorável desenvolver e aumentar o seu potencial que já possui e a capacidade de ser cada vez melhor ou seja há em você mesmo uma ótima semente basta agora deixá-la brotar e se desenvolver alvo do conhecimento todas as pessoas possuem em seu cérebro o conhecimento consciente e subconsciente que está armazenado algumas desenvolvem mais sua capacidade de reflexão em cima deste material outras nem tanto e isso é realmente uma pena para que se possa sempre desenvolver e aumentar o conhecimento se faz necessário aceitar que há coisas que temos que aprender e estudar porém só podemos buscar informações novas se tivermos parâmetros de diferenciação de acordo com o seguinte aquilo que sabemos aquilo que não sabemos e temos consciência disso aquilo que não sabemos e não temos consciência que ignoramos isso quer dizer que para aprender mais precisamos deixar de ignorar este último requisito da área do conhecimento para tornar esta explicação mais simplificada segue a ilustração abaixo no formato de alvo este alvo se divide em três partes a saber círculo menor a primeira parte é menor e representa todo conhecimento adquirido e consciente tudo que estudamos ou aprendemos ao longo da nossa vida é possível notar que comparada a outras áreas o grau de conhecimento acumulado é muito baixo círculo intermediário a segunda parte representa tudo que temos consciência que não sabemos as coisas que são possíveis ter ciência da existência no mundo mas não as estudamos e portanto não temos conhecimento sobre estas círculo maior a terceira parte é maior e representa o desconhecido as coisas que nem sabemos que ignoramos e nem conhecemos essa área bem maior nos permite ter a real noção de quão grande é a quantidade de conhecimento que nos falta desenvolver e que não temos a mínima noção de que existe em outras palavras nosso conhecimento adquirido e consolidado representa um percentual muito baixo da realidade nosso trabalho missão e foco precisam estar voltados para ampliação da parte vermelha do alvo ou seja descobrir áreas novas de conhecimento ignorado de forma consciente e depois estudar e aprender para torná-la em conhecimento adquirido apenas desta maneira conseguiremos avançar e elevar nossa mentalidade e grau de conhecimento porém a dura realidade é que quanto mais desenvolvemos o conhecimento adquirido maiores serão as outras áreas também por isso o aprendizado deve ser contínuo pois suas fontes de conhecimento são infinitas impossibilidades contudo não devemos ter medo ou receio de explorar o desconhecido principalmente aquilo que está armazenado na área do subconsciente da mente a casa da realização A maioria do mundo empresarial que visa motivar seus funcionários em palestras ou palestrantes motivacionais se utiliza do ícone da pirâmide para explicar funções de objetivos e metas a alcançar porém por meio de estudos criamos outro ícone representativo que certamente irá revolucionar tudo que foi apresentado até hoje sobre como funciona a mentalidade a realidade e até mesmo a sistematização da vida Objetivo O teto da casa a parte final da construção também é a meta final a atingir por isso é simbolizado como o topo definir os objetivos a uma parte imprescindível neste esquema devido a isso é o primeiro passo do processo dicas importantíssimas para uma definição certa dos objetivos estipular o que você deve conquistar ao invés daquilo que você necessita evitar estabelecer prazos ao cumprimento de metas para se ter a noção do período da sua realização foco a primeira parede das quatro a serem erguidas no esquema da casa é necessário se manter ligado e atento na conquista dos objetivos e metas estabelecidas sem permitir que haja estagnação ou distração com situações desnecessárias estratégia a segunda parede da casa se refere ao plano de ação ou tática aplicada para se atingir o resultado quando a meta está estabelecida é necessário criar mecanismos que sejam um bom método de trabalho para se definir uma estratégia funcional é preciso encontrar a resposta para a seguinte pergunta como cumprir ou atingir a meta na qual está o foco hábitos a terceira parede no esquema da casa quando há a certeza da meta e a estratégia é preciso agir e pode ser necessário ter atitudes diferenciadas das anteriores para se obter progressos e resultados melhores ou seja é necessário reavaliar os hábitos estes podem ser criados por bem ou por mal quanto mais for repetida uma ação esta ficará mais incutida na mente até vir a parte integrante da mesma o exercício constante de uma ação é o que cria o hábito para cumprir certos planos de ação que muitas vezes podem ser entendidos como repetitivos e monótonos é preciso ter o hábito em forma de esforço para dar continuidade às ações de médio prazo quer dizer de 30 60 a 90 dias no mínimo motivos a quarta parede do esquema corresponde à explicação do porquê de uma meta ou objetivo é fácil chegar ao consenso de que sem o combustível motivador será muito difícil até impossível cumprir ou atingir a meta mesmo com foco e com a melhor estratégia ou plano de ação é imprescindível que exista algo que esteja claro e fortemente marcado na mente como necessário ou desejado aquilo que empurra inquieta para a a a sem entender os motivos que correspondem o porquê se quer chegar a determinado objetivo várias situações podem surgir para distrair do foco atrapalhar o plano de ação e prejudicar os hábitos a sexta parte da casa que em seu esquema de formação já dispõe do teto e de quatro paredes é composta pelo alicerce que é parte estrutural e fundamental deste processo em toda construção grande ou pequena é extremamente necessário que haja uma base sólida de apoio muito bem arraigada em uma analogia a fundação é na mentalidade equivalente às crenças subconscientes que são as crenças que definem a realidade e que controlam mais de 95% da percepção da vida o subconsciente é a parte desconhecida ou ignorada voluntariamente porém que define e orienta sem que se tenha nenhuma noção a este respeito são aspectos mentais que na maioria das vezes servem como guias e dificilmente são questionados o que é uma crença subconsciente imagine uma pessoa que cresça em uma família de classe média baixa na qual se tem uma noção real e muito fácil do cotidiano em que os pais são assalariados ou apenas um trabalho afora pessoas que lutam para pagar as contas moram em uma casa alugada vivendo cada ano em busca do alívio chamado férias ou rumo a tão sonhada aposentadoria esta é a típica estrutura de vida que gera reclamações e leva a frustrações muitas vezes as frases que compõem este discurso se referem a um patrão mau muito rico e opressor da injustiça imposta pessoas de classe média baixa sempre tem a noção de que precisam se apoiar na ajuda do governo ou qualquer outro tipo de assistência social o que na maioria das vezes se torna realmente necessário devido as condições financeiras precárias agora imagine uma criança que é criada com a perspectiva de vida que existe nesse ambiente durante seu crescimento ela irá escutar várias vezes como o dinheiro é difícil que está relacionado também com a ideia de que todo trabalho é árduo e que todos os ricos são injustos quando este indivíduo se tornar adulto e tomar algumas decisões na vida irá almejar ser bem sucedido com uma firme convicção de que não vai sofrer o que os pais sofreram buscando ter uma vida totalmente diferenciada porém há em seu subconsciente crenças arraigadas de que ricos são injustos mesmo que no âmbito consciente este indivíduo queira ter muito dinheiro cada vez que ele acumula uma soma significativa de valores ou fecha um negócio que pode trazer ascensão financeira aos poucos surgem fracassos no processo seguidos de grandes perdas monetárias que é um modo inconsciente de jamais acumular dinheiro isso ocorre porque sua mente inconsciente rejeita a ideia de riqueza e entende que está fortemente ligada com a maldade e injustiça dos ricos porque é sentida de forma muito negativa essa crença subconsciente é o que controla e cria a realidade da maioria das pessoas antes de seguir em frente é preciso aprender como mudar essas crenças subconscientes e como tomar o controle da realidade quer dizer como sair da posição de escravo para a posição de criador da realidade existente o subconsciente precisa ser controlado para transformar a vida de maneira que torne possível atingir as metas e os objetivos para começar é preciso saber quais são as crenças subconscientes dominantes na vida e depois disso é hora de fazer inserção de novas crenças subconscientes que combine com as vontades e objetivos por meio de frases chaves que serão discorridas neste livro em um processo de repetição de 30 a 90 dias na verdade este é o período em que se formaram as crenças subconscientes anteriores após serem criadas novas crenças subconscientes surgirá a partir daí a nova realidade e consequentemente uma nova vida as novas crenças subconscientes serão criadas a partir de algo já usado e bem conhecido para todos os 10 mandamentos não se trata de algo bíblico ou estritamente religioso mas sim de uma forma sistemática que irá penetrar no subconsciente e criar novas crenças subconscientes positivas fortalecendo um controle maior o controle da vida de forma completa A Verdade e a Realidade Muitas vezes eu escuto a sua verdade é tal mas a minha é diferente então é isso? Cada um com a sua verdade? Não existe algo mais contraditório a verdade é absoluta e um mais um sempre valerá dois não importa seu sexo idade raça ou nacionalidade porém sua realidade é subjetiva de carácter particular individual isso conforme suas crenças subconscientes assim sendo você é livre em criar uma realidade favorável para o seu crescimento o governo e a política são comuns e a bandeira é a mesma o dia e a data são iguais para todos isso é a verdade e ela é absoluta aproveite o fato de que a realidade é flexível e sempre está em movimento só depende de você o mundo é a verdade e como você o vê é a sua realidade os 10 mandamentos para uma vida de sucesso número 1 eu sou saiba que tudo que acontece com você em sua vida começa e termina com você você pode você é digno você é capaz a hora de começar a acreditar em si mesmo chegou o momento de começar é agora e Deus disse façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e que domine sobre os peixes do mar sobre a ave dos céus sobre o animal em toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta na terra e Deus criou o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou macho e fêmea criou e Deus os abençoou e disse frutificai multiplicai e enchei a terra e subjugai-a e dominai sobre o peixe do mar sobre a ave dos céus e sobre todo o animal que se arrasta na terra e Deus disse eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto de árvore que dê semente e a voz será para comer e para todo o animal da terra para toda a ave dos céus e para tudo que se arrasta sobre a terra em que haja alma viva toda a verdura de erva será para comer e assim foi Gênesis 1 26 ao 30 quando Deus criou o mundo se consultou com a alma de Adão de acordo com os sábios judeus e falou vamos criar um corpo para você vamos colocar nele todas as forças da criação todas as forças da natureza em que poderá ter domínio acima destas e de ser um criador parceiro na sua criação por este texto é possível entender a visão judaica de como e qual foi a ideia da criação do homem não para ser salvo ou escravo mas sim para que vivesse a fim de cumprir sua missão de se transformar em um criador de sua vida e de seu mundo ou seja o criador deu para você o poder o poder da escolha para ser um influenciador ou influenciado quem decide é você quem tem poder para tomar o controle ou abrir mão deste propósito é só você mas lembre-se de que com o controle vem as responsabilidades com o poder vem as consequências e um homem que foi criado a semelhança de Deus o criador é alguém que sabe e concebe o poder que envolve tudo o que seja para o bem ou para o mal porque lembre-se no princípio já foi entregue a você todos os poderes da criação você foi consultado e aceitou a sua missão agora precisa agir número 2 não terá as frases da falta de ação falta de assumir a responsabilidade na vida são tudo certo deixa comigo entre outras frases assim que eu tenho que esta é a minha vida acontece que isso funciona ao contrário junto com a ajuda do céu precisamos assumir as responsabilidades por nossas vidas não haverá nada de se depender de si mesmo nos 10 mandamentos Deus o criador disse o seguinte pois eu sou o eterno teu Deus Deus zeloso que cobre a iniquidade dos pais nos filhos sobre terceiras e sobre quartas gerações aos que me aborrecem êxodo 20 ao contrário de que muitos pensam de acordo com esse versículo alguém pode pagar pelos pecados dos outros mas isso não é a forma judaica de pensar este trecho indica que as ações de hoje tem consequências que se propagam e perduram por um longo tempo a palavra iniquidade pode ser entendida como uma transgressão mas também pode ser entendida como responsabilidade basta imaginar que quando se faz algo bom ou ruim qualquer ação tem reação positiva ou negativa e essa reação vai influenciar todos que estão ao redor desde os filhos netos até bisnetos tudo o que é feito traz consequências terá a contração ou a reação que é necessária há que se levar em conta que isso vai influenciar os outros por exemplo um assassino mata alguém pecou transgrediu a lei do país e a lei divina e agora ele vai ter que responder por esse crime cometido e os parentes da vítima estão sofrendo ou não estão com dor ou não esse sofrimento não dá sensação de fim do mundo mas que culpa eles têm não é isso que alguns perguntam nossos sábios nos ensinam que o culpado que transgrediu a lei vai responder sim mas quem está ao redor vai ver ou vai experimentar as consequências do caso mesmo que não tenha transgredido ou participado isso ocorre muito mais vezes do que se pode imaginar outro exemplo acidentes de automóvel incêndios ou qualquer outro desastre comum acontecer todos nós mesmo os mais justos não estamos livres de consequências agora que entendemos esse ponto que a vida vai além da escolha é preciso entender as consequências das escolhas para criar uma vida valiosa uma vida de exemplo o que temos que fazer além de fazer as escolhas certas é ter responsabilidade com as consequências dessas escolhas para o bem ou para o mal claro que todos querem ser parabenizados quando consegue atingir o sucesso e alcança algum objetivo ninguém quer enfrentar o fracasso ou desastre a verdade é que a vida tem os momentos de alegria e sucesso mas muitos momentos de desgraça o segredo é saber transformar esses momentos de desgraça em aprendizado para uma vida de sucesso os maiores exemplos de sucesso que temos no mundo não são de pessoas que sempre deram certo sempre conseguiram vencer mas são aquelas histórias de pessoas no fundo do poço que após tomar uma atitude conseguiram reverter a situação essa atitude chama-se responsabilidade responsabilidade é o que cria o caráter imagine que você esteja andando pela rua e de repente ouve um cachorro latindo e correndo na sua direção a primeira coisa que vai fazer é começar a correr isso é o natural pois um doberman está atrás de você mas a coisa correta fazer é parar de fugir e correr na direção do cachorro não recomendo a ninguém que não tenha experiência com cachorro a fazer isso pois podem acontecer duas coisas além de você perceber que o cachorro estava correndo atrás de você não era mais que um pincher verá que no momento que ele vê você correndo na direção dele sairá correndo fugindo nossas vidas são assim tentamos evitar enfrentar os nossos problemas ou dificuldades que são semelhantes a um cão bravo perseguidor mas na hora que criamos coragem e tomamos atitude para enfrentar o que está em nossa responsabilidade quando fazemos isso com a atitude certa de resolver ou consertar o que precisa ser feito é percebido que o cão bravo nada mais era do que um pincher com mais medo do que você sabemos que as escolhas geram consequências boas ou ruins é preciso enxergar o erro e admiti-lo ser cada vez mais responsável por seus atos ser verdadeiro e corajoso para enfrentar os desafios e atingir uma vida de qualidade sem estresse e sem preocupação a responsabilidade é um grande dever com todos ao redor e com as pessoas que se convive diariamente se já entendemos quais são os resultados das ações que tal começar a ter atitudes melhores fica muito fácil ser responsável por boas ações é bem mais gratificante é bem melhor ser reconhecido por boas ações do que por ser um malfeitor não é? é um grande sinal de caráter assumir os próprios erros e lutar para consertar o problema gerado por aquela atitude este é o começo de uma boa ação que pode gerar bons frutos no futuro então já é hora de parar de ter medo em excesso e fugir dos problemas e desafios é hora de virar-se na direção destes e enfrentar as dificuldades e os erros é hora de começar a encarar a vida de frente não tomarás o nome de Deus em vão pare de colocar as responsabilidades dos seus fracassos sobre Deus pare de reclamar sobre a falha de habilidade que você tem para chegar ao céu pare de evitar de cumprir suas tarefas de ficar se justificando e escondendo a sua falta de atitude com argumentos desse tipo Deus ajudará o Senhor o Senhor irá se Deus quiser Ele quer e está esperando as suas ações agora depois que já está entendido que as redes do poder do controle e da escolha estão em suas mãos você precisa decidir se irá utilizá-los para o bem ou para o mal muitas pessoas tem medo de tentar não devido as dificuldades mas por medo dos possíveis erros que podem ocorrer lembre-se de que os únicos que não erram são os que nunca tentaram mas que também nunca vão para lugar nenhum a vida é curta não se deve perder tempo com medos e ilusões é preciso começar a agir estamos em um mundo físico onde tudo se move por ação quer dizer por ações físicas feitas pelas forças da natureza você tem a escolha de influenciar o mundo ou ser influenciado pelos outros o que você decide? o poder está em suas mãos comece com pequenos atos atos diários sempre constroem uma grande revolução assim é com a transformação mental desenvolvida em médio prazo de 30 a 90 dias muitas pessoas pensam que é necessário uma mudança grande e radical para viver uma transformação relevante e significativa mas isso não é verdade em um jogo de tudo ou nada o resultado pode ser nada nem sempre radicalismos geram resultados esperados muitas pessoas que agem dessa forma sejam em dietas brigas ou relacionamentos podem até ficar bravas e protestar mas é preciso admitir que ser reacionário nada mais é do que fogo de palha ou seja se queima rápido e não sobra nada depois por isso temos que fazer mudanças de forma equilibrada e por etapas se tivermos ações positivas ampliadas a cada dia com 1% de melhoria será possível contabilizar o que acontecerá depois de 100 dias você será 100% melhor do que você era há 100 dias 4 lembra-te do dia de sábado ocasionalmente parar e verificar o seu trabalho para onde você está dirigindo qual a direção que está conduzindo sua vida quando você para também deve verificar o quanto se afastou dos lugares errados que esteve no passado se você faz essa pausa para verificar há uma chance de perder a direção agora que você conhece o poder da ação é importante não fazer nada sem pensar e sem analisar depois que você definiu suas metas e objetivos e entrou na trilha preste atenção ao caminho também sem desfocar dos objetivos observe de vez em quando o caminho que decidiu a seguir não é qualquer meio que é válido para atingir os objetivos avalie se você está agindo de acordo com a mentalidade correta e positiva se você está sendo honesto consigo mesmo e com os demais ao seu redor essas pausas reflexivas quer sejam pessoais ou em grupo ou até mesmo em empresa fazem parte de uma trilha para o sucesso essas avaliações não tem que ser feitas apenas com a finalidade de criticar mas servem para avaliar os resultados de melhoria e o quanto houve de evolução é o momento em que você pode se sentir orgulhoso afinal está indo bem e não ficou acomodado uma pausa é um ótimo momento para se preparar para um novo período novo impulso para um novo alcance mas uma montanha conquistada isso deve ficar claro é necessário ter um dia não só para reflexões ou para trabalhar ainda mais é preciso ter um dia dedicado ao descanso e ao lazer um dia diferente do cotidiano pesado de tarefas e de trabalho é preciso separar um tempo para a família para curtir os hobbies e a diversão um tempo tranquilo e que em geral é extremamente útil para recarregar as baterias número 5 respeitar honrar as pessoas ao seu redor e com quem você tem contato abrem seus olhos e seus ouvidos para escutar e aprender novas abordagens na vida os sábios judeus ensinam que tudo que você ouve ou visualiza ao redor é feito para tirar uma lição tudo é um aprendizado para o seu crescimento entendendo isso você começa a ver as pessoas ao seu redor sob uma luz diferente pois todos de sua convivência ajudam em sua evolução lembre-se de que nem sempre olhar do alto é sinal de sucesso às vezes é necessário ter a perspectiva de baixo em algumas situações às vezes se abaixar significa respeitar o outro pode ser que ainda seja desconhecido ou não compreendido sair do alto do orgulho e se inclinar em direção à humildade pode significar que decidiu abrir o coração não foi por acaso que fomos criados com dois ouvidos e uma única boca é preciso ouvir mais do que falar 6 não assassinarás há pessoas que matam suas habilidades e correm dia após dia atrás do nada elas são excelentes em construir castelos imaginários no ar por fora parecem brilhantes e talentosas mas realmente fogem de uma ação comprovada os dias passam a ser em vão resultando em nada além de frustração e de grande sofrimento um dos maiores arrependimentos que as pessoas tem no final da vida não está relacionado às coisas que fizeram os sucessos ou erros na verdade o maior arrependimento é o conhecimento de que poderiam ter conquistado mais ter sido mais melhor o maior erro da vida é a paralisia mental o ser humano foi criado a imagem e a semelhança de Deus o criador e com isso aprendemos que os seres humanos tem embutido em si mesmo o poder divino de serem criadores criadores da realidade e da história é correto abrir mão deste dom o veneno que mais mata é a preguiça tem uma ação vagarosa que aos poucos causa a doença da paralisia mental e vai aniquilando cada dia mais a vida das pessoas cuidado cuidado com esse veneno que acaba com as esperanças e sonhos porém qual é o antídoto para a preguiça ficar ativo dia após dia tentar sempre fazer mais para ser melhor aquela melhoria de 1% a cada dia número 7 não cometerás adultério pare de perseguir outras coisas na vida para ter satisfação momentânea instantes descartáveis não irão beneficiar ao longo do tempo comece a investir em coisas sustentáveis que servem de apoio real nos tempos difíceis estejam conectados aos lugares reais no fundo da sua alma e não se apegar pela ilusão reluzente muitas pessoas querem ver resultados rápidos mesmo sabendo que nem na natureza dá resultados da noite para o dia outras tantas fazem ações ou tarefas com o objetivo de receber algo em troca não tem paciência de esperar crescer florescer amadurecer para que possam colher os frutos preferem as coisas instantâneas rápidas que na verdade tem mais ar do que substância tem mais ilusão do que algo físico real igual as drogas com as quais se pode alcançar algum nível espiritual mais elevado do que o físico mas é ilusão é algo exterior não é real por isso não dura vicia e faz desejar cada vez mais até perder a noção do que é importante a elevação espiritual refletindo bem não são só as drogas que fazem alguém ficar perdido buscando prazer rápido e momentâneo ao invés de esperar aguardando com paciência para que os verdadeiros resultados dos seus esforços do seu trabalho e do seu crescimento venham isso não tem preço você se lembra de quando era criança quando era adolescente se lembra de quando estava esperando o dia da graduação do dia do casamento e quando esperava o nascimento dos seus filhos quando esperava a chegada de um pacote nos correios que veio de longe lembre-se de ter paciência isso é algo para ser aprendido uma virtude que quanto mais é cultivada mais é possível beneficiar-se com ela pode parecer engraçado mas saiba que muitas vezes embora não pareça a paciência é o caminho mais rápido número 8 não roubarás pare de roubar as ideias dos outros se você vai começar a pensar fora da caixa seja original você não vai precisar das ideias dos outros você possui habilidades e competências suficientes os sábios judeus perguntaram uma vez por que Deus o Todo-Poderoso não criou o mundo já com todos os 7 bilhões de seres humanos que vivem atualmente nele não é difícil para Deus se criou um pode criar todos não é mesmo a resposta a seguir é algo que vai mudar este conceito Deus criou o homem com todos os poderes da natureza embutidos nele e falou este mundo criei para você para dominar e para cuidar para trabalhar e crescer você é o único no mundo físico e tudo que foi criado é para o seu bem cuide bem de tudo e faça o melhor que puder isso significa que cada ser humano é uma criação única não há ninguém igual ao outro que simplesmente tem ações iguais não há uma missão igual a outra o Rabino Narman de Bresley diz que quando o homem nasce para o mundo é o momento que Deus decidiu que a criação precisa dele e não será mais igual na sua ausência é você sim está falando de você de cada um de nós você tem tudo o que é necessário para ser original e criador não precisa imitar ou roubar ideia dos outros pode até se juntar com outras pessoas unir forças para que ambos cresçam lembre-se da lei da sinergia quando um mais um não vale dois mas vale por três que quando dois se juntam para atingir um objetivo comum a energia emitida ou o resultado em diversos aspectos é muito maior do que os resultados daqueles que trabalham sozinhos número nove não se enganar você sente como se estivesse girando em torno de si mesmo você sente que está trabalhando onde não é adequado para você e desperdiçando suas habilidades de graça chegou a hora chegou a hora de parar de se torturar saia da sua zona de conforto eleve-se do medo arrepiante e comece a mudar o seu estilo de vida cá entre nós quanto tempo você ainda pode continuar assim imagine uma árvore com um tronco forte nas raízes profundas da terra e o seu topo está lá em cima nos céus enfrenta o vento e a chuva o calor do sol e o frio da neve enfrenta todos os elementos da natureza e nunca vai sair do lugar podemos admirar tamanha força e atitude tanto poder enquanto estiver parado chegará o dia em que o tronco não vai aguentar mais as raízes vão começar a ceder e não será preciso um furacão um vento mais forte fará esta árvore cair você não é como a árvore não fique na zona de conforto tentando enfrentar os elementos da natureza na vida passamos pelas estações do ano há um momento de inverno ou de verão época de plantar ou de colher mas o homem sábio não tenta plantar fora da época ou colher antes da hora homens sábios não sofrem com o frio ou calor mas buscam soluções para se esquentar do frio e se proteger da chuva e do vento e o sábio sabe ter paciência e esperar o momento da colheita lembre-se você não é uma árvore se não gosta da situação em que se encontra mude número 10 não cobiçarás o sucesso de outros que não se encaixam no seu caráter e personalidade toda pessoa tem caixas de ferramentas que recebeu quando nasceu dos céus você também tem grandes habilidades e opções que podem impulsioná-lo quando você segue sua própria rota terá sucesso bem maior do que imitar os outros esta é uma promessa você é um criador você tem tudo o que precisa para formar seu sucesso e melhorar sua história de vida quando ficamos de olho nos outros pensamos que merecemos o que eles possuem e isso além de gerar inveja torna-se o maior inimigo do sucesso se você vê alguém que dispõe do sucesso que você deseja parabenize a pessoa deseje a ela o melhor possível e o mais importante inspire-se com as possibilidades reveladas na sua frente pegue suas habilidades seu potencial e mãos a obra comece a fazer por você comece a criar o seu sucesso a sua história única criando confiança por meio das letras hebraicas as letras hebraicas de acordo com a filosofia judaica são as pedras fundamentais da criação e podem ser consideradas seu DNA atualmente não é mais segredo que as palavras criam a realidade as letras hebraicas não formam as palavras e cada letra é um código se entendermos este código poderemos aprender como criar uma realidade favorável e até transformar uma situação desagradável em uma situação positiva a seguir os relatos sobre as cinco primeiras letras na língua hebraica que são as cinco letras criadoras de emoção e realidade por meio delas você vai ter mais sentido na vida vai aprender a controlar as emoções e transformar a forma que enxergava a vida até hoje é possível escrever um livro inteiro sobre cada uma das letras do alfabeto hebraico mas nos focaremos no assunto de como podemos transformar a mentalidade e a realidade por intermédio do poder das primeiras letras Aleph é a primeira letra no alfabeto hebraico o valor numérico dela é um a palavra é criada com a letra Aleph que tratamos é amor que significa Ava todos querem ter amor na vida receber e compartilhar o ser humano é uma criatura social portanto precisa sentir amor em sua vida como como podemos criar mais amor para encontrarmos a resposta temos que entender o que emite o amor como é criado na vida das pessoas imagine que você tenha filhos ou animais de estimação que ama incondicionalmente sem querer nada em troca o que gerou esse amor o que faz pais ou donos sentir um amor ilimitado possuir um amor que só cresce mais a cada dia a resposta é o contrário do que se está acostumado a ouvir no mundo de hoje todos nós já conhecemos esta frase amar é cuidar ou seja você cuida de quem você ama mas a verdade é que quanto mais você cuida de alguém mais amará a pessoa o amor é o resultado de cuidar de querer o bem do outro cuidar cria amor como criamos mais amor na vida basta começar a cuidar e fazer bem para os outros começar a ver o bem nas pessoas isso vai criar mais amor na sua vida e lembre-se faça disso um hábito entre 30 a 90 dias seguidos é garantido que isso trará mais amor no seu dia a dia beit a letra beit é a segunda do alfabeto hebraico com valor numérico de 2 o que trataremos é a palavra que começa com a letra beit confiança pita confiança no eterno e em si mesmo é a parte mais importante na vida desenvolver confiança no eterno que nos criou e trouxe até o presente momento muitas pessoas pensam que possuem confiança isso é verdade mas na realidade vão constatar que essa confiança só existe enquanto as coisas estão indo bem porém basta que a situação mude fique mais difícil e desfavorável para aquilo que era visto como confiança caia totalmente por terra todos nós chegaremos a um ponto crucial de nossas vidas quando a nossa fé realmente será testada e só depois que passarmos pelo teste é que descobriremos se realmente temos a confiança que pensávamos ter no Criador nosso patriarca Abraão conforme a história nas escrituras judaicas foi testado por 10 vezes você se pergunta por que Deus precisa testar alguém será que o Criador com sabedoria ilimitada precisa testar a capacidade de alguém será que Deus precisa que provemos algo para ele já que ele é o todo poderoso quem conhece o coração do homem precisa nos testar a verdade é que os testes que passamos na vida dificuldades e desafios servem para ensinar e provar para nós mesmos a capacidade de realizar todo o potencial que está dentro de cada um de nós em hebraico as palavras teste e elevação tem a mesma base Nitsayam significa que na verdade tudo o que passamos na vida ruim bom ou melhor as quedas ou as subidas os fracassos e os sucessos tudo veio para nos elevar a uma condição maior nós meros mortais temos discernimento para entender naquele momento então enquanto isso precisamos ter a confiança que nosso pai criador quer o nosso bem que o período desafiador irá servir para o crescimento e desenvolvimento não se trata de fé porque a fé vem da falta de saber quando não sabemos ou não temos conhecimento precisamos da fé para nos guiar confiança se trata de saber como já estudamos especialmente no livro mentalidade judaica positiva qualquer pai sempre quer o bem do filho e mesmo que pareça que o pai seja rígido ou duro tenha certeza de que ele quer o bem do filho quanto mais rigoroso for o pai mais potencial ele vê no filho assim é em muitos momentos na vida se você serve o exército é um atleta ou trabalha para uma empresa sempre os que estão mais sob pressão normalmente são aqueles que não só tem mais responsabilidade mas também são aqueles em que o potencial é maior o criador o conhece conhece melhor do que você conhece si mesmo sabe quem você é e como o criou e mais ainda sabe em quem você pode se transformar tenha confiança se não em si mesmo por enquanto tenha confiança em quem o criou que sabe conhece sua capacidade potencial assim nosso patriarca Abraão depois dos dez testes feitos por Deus já estava apto a ter confiança em si mesmo e sabia quem era e em qual potencial poderia se elevar confie tenha certeza de que a vida será melhor compreenda que as provas da vida existem para elevar para extrair o seu melhor e para elevar o alto potencial que há em você quando precisamos melhorar algumas coisas na vida emocional espiritual e física pedimos ajuda a Deus por exemplo quando queremos ser mais pacientes mais alegres ou mais assertivos e melhorar nas nossas qualidades de liderança o que Deus vai fazer na verdade é nos colocar a prova justamente para exercitarmos a capacidade ou qualidade que almejamos adquirir Gimel a terceira letra do hebraico com o valor numérico de 3 trataremos da palavra orgulho Gava desde pequenos aprendemos que o orgulho não é algo positivo os sábios judeus nos ensinam que onde há orgulho Deus não se encontra quando uma pessoa se sente orgulhosa não dá espaço para mais ninguém isto é o famoso ego mas você pode perguntar então não posso ter orgulho de mim ou das minhas conquistas ou ter orgulho dos meus filhos a resposta é simples a grande diferença entre ter orgulho momentaneamente e ser orgulhoso permanentemente é possível ter orgulho das nossas conquistas e realizações adquirida pelo esforço mas se ser orgulhoso é o seu eu isso significa que você se acha melhor e mais importante do que o outro ter orgulho é saber o seu valor os seus méritos mas ao mesmo tempo não se achar superior aos outros e manter sempre o respeito por eles na natureza existem várias plantas venenosas ou mesmo animais venenosos que tem a sua cura extraída do próprio veneno mas em quantidades menores bem controladas o orgulho tanto como outras emoções negativas deve ser servido em pequenas quantidades bem controladas caso a dose seja alta pode levar a morte uma dica importante para eliminar o caráter orgulhoso é usando a mesma letra o veneno em outra palavra que é caridade gimelut quanto mais caridade é feita quanto mais se ajuda o próximo se consegue baixar os níveis de ser orgulhoso e começar a ter apenas satisfação por nossas ações de forma mais humilde ficamos contentes com a pessoa que nos transformamos Dalet A quarta letra do alfabeto hebraico seu valor numérico é igual a quatro a palavra que trataremos é preocupação de H No livro Mentalidade Judaica Positiva relatamos sobre duas coisas que causam preocupação ao ser humano ambas não existem mas tira o sono do homem O passado e o futuro um já foi e o outro sempre fica inexistente aquele famoso amanhã um tempo que nunca chega mas tira nossa calma e a nossa tranquilidade A seguir discorreremos sobre a questão de como as letras da palavra preocupação são pedras fundamentais de crenças subconscientes como em todas as letras no alfabeto hebraico Na palavra preocupação em hebraico há quatro letras sendo que três delas já foram citadas Dalet Primeiro Dalet a nossa letra do assunto Segundo Aleph falamos sobre ela na palavra amor Três Gimel a letra fundamental do orgulho e do outro lado da caridade 4 Rei A letra do próximo capítulo que trata do agradecimento Se prestou atenção neste capítulo que trata das cinco letras fundamentais para criar a transformação da mentalidade perceberá que a palavra de Aga preocupação tem quatro das primeiras letras do alfabeto hebraico Interessante que a única letra que está faltando é a Beit A segunda letra do alfabeto hebraico é a letra fundamental da palavra confiança que é Bitarron Quando você não tem confiança você terá preocupação você pode ter o amor orgulho das coisas conquistadas e também pode estar cheio de gratidão mas enquanto não tiver confiança em Deus em si mesmo e em sua habilidade e talento vai viver em estado de preocupação constante e isso ninguém merece Crie o hábito de ter confiança Se precisar volte no capítulo deste livro que trata sobre o tema Rei A quinta letra do alfabeto hebraico com valor numérico de 5 A palavra fundamental da letra Rei é a palavra gratidão A primeira palavra que ensinamos aos filhos é papai ou mamãe logo em seguida ensinamos nossos filhos a falar obrigado Desde pequenos somos educados para sermos gratos por tudo que recebemos A pergunta é Será que realmente eu agradeço por tudo que tenho na vida ou só fico reclamando do que não tenho Voltando a fase de criança em tudo que recebemos seja dos pais professores ou pessoas mais velhas em geral sempre foi exigido que falássemos obrigado ou seja agradecer pelo que foi oferecido Pense em uma criança que não agradece O que os adultos dirão? Se não agradecer não irá mais receber É isso por quê? O que tem a ver a ingratidão com cessar o bem a receber? Já pensou? A verdade é que a gratidão é uma emoção que gera movimento cósmico espiritual e físico que vai atrair mais coisas boas em sua direção Ninguém ninguém gosta de perceber a ingratidão das pessoas não é? Ninguém gosta de fazer algo para alguém e não ser valorizado temos que fazer o bem sem querer nada em troca mas reconhecimento e gratidão é uma boa ação também é sinal de que valorizamos o trabalho e o esforço que outras pessoas fazem a emoção contida no sentimento de gratidão irá transformar a mentalidade e com isso criará uma nova realidade mais favorável e positiva a gratidão nunca deve ter limites sem isso não se alcança quase nada comece a agradecer a sentir a emoção de gratidão por tudo que você tem na vida coloque o seu foco na gratidão ao invés de se concentrar nas coisas que ainda não possui só assim vai ter mais do que você quer e precisa e lembre-se sempre a gratidão é a chave que abre todas as portas capítulo 8 plano A B C por toda a literatura que estudei e pesquisei bem como em todas as palestras motivacionais das quais participei sempre senti que faltava algo procurei tirar o máximo proveito possível em ambos os casos lição e moral e fiquei cheio de motivação e entusiasmo sempre me via como um elefante animado dentro de uma loja de presentes com tanto ânimo pulando e arriscando quebrar tudo descobri que o que sempre faltava era um plano de ação se já estou motivado pilhado animado como canalizar essa energia por onde começar e ainda como fazer acontecer então para ajudá-lo na verdade era para me ajudar quando a ideia é entrar em ação e não demorar para agir criei criei uma ferramenta de ação plano A B e C arranca a bunda da cadeira preparado vou chamá-lo para a ação primeira chamada escreva tudo o que você tem para fazer elabore uma lista de tarefas diárias semanais e mensais defina as prioridades comece a fazer o que é mais importante para o seu avanço pense bem muito aquilo que você pode considerar importantíssimo nem sempre o levará adiante agora siga em frente se for para resolver as dívidas ou montar um empreendimento cuide da saúde se for para resolver as dívidas ou montar um empreendimento cuidar da saúde seja o que for haja segunda chamada procure um mentor procure por alguém em que você tenha confiança que tenha conhecimento na área que você busca resolver ou desenvolver busque um mentor mesmo que isso significa ter que pagar por um agendamento existe um ditado famoso no judaísmo que diz não há sábio melhor do que aquele que aprende com a experiência agora imagine um sábio que aprende com a experiência dos outros por isso não seja cheio de si procure um mentor que poderá guiá-lo para alcançar seus objetivos não importa quais sejam terceira chamada respire ou melhor não se esqueça de respirar muitas vezes ao longo do dia com tantos afazeres a correria é grande e de repente você fica sem ar e nem percebe só se dá conta quando para por um instante e respira profundo ou na maioria dos casos jabosejando isso significa que está com falta de ar você está colocando o ar para dentro mas não está respirando vários estudos comprovam que respirar de forma correta ativa a produção de neuroquímicos que promovem a saúde mental e física e de preferência pelo nariz afinal ele foi criado para isso e quando você tiver uns cinco minutinhos para fazer o exercício da respiração eu recomendo o seguinte expire colocando o ar para dentro dos pulmões contando até quatro segura contando até seis e expire soltando o ar dos pulmões contando até oito repetindo o exercício de três a quatro vezes você começará a sentir uma diferença e com a prática constante do exercício notará uma transformação na saúde mental e física quarta chamada avalie como você se encontra como está passando e a saúde a primeira providência para chegar a cura é descobrir qual é a doença isso porque muitas pessoas ficam ignorando a situação em que se encontra pensando que não é nada e que logo vai passar quando na verdade fechar os olhos para a situação não faz o perigo desaparecer aquela história que sempre conto quando há um cachorro que corre atrás de você quanto mais rápido tentar fugir mais rápido ele irá e vai alcançá-lo muitas vezes esse cachorro não é nada mais nada menos que um poodle ou um pincher que só faz mais barulho do que causa danos o segredo é parar de correr virar para encarar o cachorro e partir para cima dele assim é que ele vai sentir o medo e fugir correndo de você muitos problemas são como esses cachorros na maioria das vezes nada que não se possa resolver enfrentando mas se você encontrar dificuldades não enfrente sozinho procure um mentor um perito jamais ignore o problema pois pensar de forma positiva não quer dizer que o problema não exista ou que não mereça a devida atenção reflita sobre isso se ao invés de você ficar só pensando imaginando o seu jardim está cheio de erva daninha e mata abandonado você pensar que ele só está cheio de flores e bem arrumado só o pensamento não tornará nisso o pensamento positivo verdadeiro é você saber que seu jardim está assim cheio de erva daninha mas é você quem tem a capacidade e habilidade para fazê-lo florescer e ser bem cuidado a grama do vizinho só está e fica mais verde quando você deixa de regar a sua quinta chamada pare de reclamar acabou mimimi você está onde está por causa das suas escolhas do passado Deus lhe deu poder para escolha por meio dela é criado seu destino então não fique chorando por causa do passado e não culpe ninguém esta é a hora que você toma o seu destino nas suas mãos se você não está satisfeito com sua posição na vida é por causa das escolhas erradas feitas no passado quer mudar mude suas escolhas e vá sem medo arrisque uma pesquisa feita com pessoas da terceira idade concluiu que o maior remorso não são os erros cometidos ou as escolhas mal feitas mas sim as escolhas que não foram feitas por causa do medo as oportunidades que não foram aproveitadas por puro comodismo ou frescura essa é a pior sensação que o ser humano pode ter a de não poder voltar para refazer ou mesmo para fazer o que não fez mas eu não tenho oportunidade para fazer o que eu quero já pensou isso não é mesmo crie oportunidade saia do seu mundinho quadrado aumente sua QM qualidade de mentalidade e crie uma nova realidade sexta chamada vicie-se vicie-se com as coisas boas da vida vicie-se com a felicidade e alegria com um sorriso atividades físicas ajudar o próximo fazer o bem para o mundo vicie em tudo o que o mundo tem de bom a oferecer como o amor a paz a sua esposa ou marido os filhos a sua família a saúde e de novo e de novo e se ainda não se viciou tente novamente sétima chamada ame a si mesmo sem amar a si mesmo como poderá amar os outros como poderá ser capaz então ame a si mesmo e assim amará o mundo somente quem não ama briga discute cria confusão fica deprimido e nervoso quem se ama ama os outros acredite em si mesmo e mesmo falhando não pense menos de si próprio tente novamente ame a si mesmo como você ama seus filhos como seus pais o amam ou Deus o ama mesmo as vezes sendo um filho rebelde todas as guerras conflitos e desgraças que se tem na vida são derivados da falta de amor não para com o próximo e sim para consigo mesmo eu tenho que ter o que o outro tem ou fazer o outro perder o que tem para que eu me sinta melhor quando eu me amo não importa o que o outro tem pois eu me amo você se ama oitava chamada faça parcerias procure por pessoas que estão no mesmo objetivo que você buscando crescimento empreendimentos e que estão prontos para fazer o que tem que ser feito não pense que vai conseguir sozinho se pensar assim quem diz isso é seu ego aprenda a usar a lei da sinergia onde dois unidos valem como a força de três ou até mais procure fazer parcerias e unir-se a outros para executar seus projetos além de ser mais fácil não estará sozinho e vai se divertir aproveitando o caminho como diz o ditado judaico um bom amigo em curto caminho nona chamada arrisque na verdade o único risco que você vai ter é a ignorância quando você agir estude procure informação sobre o assunto agir sem saber o que e como fazer é arriscar não seja tolo agindo de forma cega procura estudar e se informar sobre as áreas do seu interesse em que deseja atuar arriscar não só significa agir sem conhecer ou saber mas o mais importante é não agir com informação errada não aceite opiniões de quem não sabe sobre o assunto e que somente está interessado em dar opinião não importa o motivo seja educado e simplesmente ignore procure por conhecimento e não por opinião depois que você tiver tudo que precisa saber para seguir em frente não há risco algum décima chamada faça pequenos atos de bondade todos os dias as pessoas pensam que para ajudar os outros é preciso ser rico ou bem de vida afinal como vou ajudar se nem eu consigo finalizar o mês mas na verdade ajudar o próximo está nos detalhes como diz o ditado Deus está nos detalhes já imaginou falar bom dia para o vizinho quando o encontra no elevador de manhã ou para o porteiro não é só uma questão de educação mas cumprimentar de verdade com sorriso e alegria saiba que isso pode transformar o dia da pessoa já pensou em ajudar uma família que precisa de auxílio adotar uma família eu conheço várias pessoas que fazem isso ajudam a pagar as contas ou com alimentos só o fato de uma família nesse caso uma mãe com seis filhos sem o pai presente saber que não está sozinha no mundo que ela tem para onde correr imagine a emoção e a gratidão que você mesmo vai ter pela oportunidade de fazer bem ao outro saiba que em 90% das minhas palestras eu insisto que seja cobrada a entrada só que a entrada é um quilo de alimento não perecível por que porque já conseguimos de 100 a 150 quilos em uma palestra e com isso ajudamos famílias necessitadas já imaginou fazer parte disso não há sensação melhor do que esses atos de bondade vou lhe dar mais um exemplo certo dia estava voltando da feira e vi uma senhora puxando carrinho de compras com dificuldades para subir a rua logo me ofereci para ajudar na boa com um sorriso já que estava no mesmo caminho não custava nada não é verdade a gratidão que eu senti em poder fazer um pequeno ato de bondade mesmo tendo sido por apenas 100 metros não há nada melhor tente experimente se você sabe o segredo o que fará com ele guardará para si ou passará para os outros capítulo 9 conclusão recalculando a rota sócio na criação imagine imagine agora que você quer investir no próprio negócio com espírito empreendedor determinado e que este negócio é um negócio da sua vida isso mesmo imagine que é sua vida esta que você está vivendo e quer muito transformar em um negócio de sucesso mesmo porque a vida é um negócio que precisamos saber administrar e como em qualquer empreendimento deve ser elaborado um plano estratégico com um objetivo definido é preciso saber prever os obstáculos as dificuldades a enfrentar estudar e aperfeiçoar ter conhecimento sobre o que é o negócio avaliar a concorrência saber competir e desenvolver competências além disso fazer bom uso das oportunidades saber tomar decisões e quando tomá-las avaliar os riscos e os custos como agir frente aos imprevistos saber como gerenciar o tempo ter disciplina e foco no cronograma a ser cumprido e estar sempre atento aos prazos para assumir cada degrau rumo ao objetivo mas isso não é tudo como se sabe todo negócio não é feito sozinho é necessário ter parcerias fornecedores colaboradores e o auxílio de consultores especializados nas áreas de interesse do negócio o que você acha complicado difícil chato fique tranquilo nesse negócio que chamamos de vida você não vai precisar abrir uma firma registrar papelada em cartório ter licenças para atuar no mercado contratar serviço de contabilidade pagar impostos etc se você achou isso uma boa notícia tenha uma ainda melhor para lidar o plano estratégico as condições e os meios bem como a licença para atuar nesse negócio chamado vida foram escolhidos e definidos quando você nasceu isso mesmo desde o seu nascimento este seu negócio está em atividade e em algum momento você percebeu sentiu que não está dando certo por sua incapacidade de lidar com o negócio movido pelo ego egoísmo e individualismo achando que sozinho seria capaz e que faria tudo acontecer ou pior por ser dependente de atenção e apoio cheio de carências e temores por falta de iniciativa reconhecimento ou de oportunidade isso tudo tornou seu negócio inviável agora é o momento da reflexão de uma análise profunda não sobre o negócio como se fosse possível mudar de ramo mesmo porque você não vai mudar de vida não se esqueça você escolheu esta e é com ela que deverá viver a reflexão é sobre si de como você administra o seu negócio a sua vida agora é o momento de uma retomada de posição de forma isenta e imparcial avalie sua atual posição onde e como está como sente e reage a sua realidade no momento e o que queria ser e o que você é onde desejaria chegar e onde você está não procure culpados não diga a si mesmo que o governo a economia as pessoas a política o mundo a sorte ou que o destino são os responsáveis por seu negócio que é a sua própria vida e por seu fracasso usar deste argumento na tentativa de justificar ter se transformado em um ser humano frustrado rancoroso insatisfeito raivoso ou depressivo amargurado apático e vazio culpando assim a tudo e a todos sendo o tempo todo engolido pelo próprio ego mas uma coisa certa e de direito o seu negócio é que nesta existência é a sua própria vida e com ela você faz escolha que bem entender saiba que você pode sentir raiva gritar espernear xingar fazer birra como uma criancinha rebelde ou quem sabe chorar sofrer calado ficar magoado triste e ser um coitadinho como uma criancinha cheia de mimimi que o mundo e as pessoas não vão estar nem aí para você E então vamos tratar a situação com a realidade certo existem frases famosas que o ajudam a se posicionar a vida é feita de escolhas e você fez as suas colhemos o que plantamos você está onde você se colocou se você usou de honestidade e refletiu de forma isenta e imparcial consigo e como se diz pôs a cabeça no lugar e os pés no chão é hora de seguir em frente e tomar uma nova posição agora você já entendeu que não dá para desistir do negócio que é a sua própria vida até porque isso não é uma opção e sabe que para o negócio começar a dar certo você precisa começar a mudar seu posicionamento não em relação às coisas ou as pessoas e sim consigo o mundo por incrível que possa parecer vai continuar sendo o mesmo de sempre mas o seu mundo este sim vai se transformar e o modo como você o vê e sente que nunca muda será bem diferente mas para que isso seja possível o negócio que é o mesmo desde o seu início continua com seu objetivo definido agora o que muda é o plano estratégico o plano de ação um novo planejamento nova abordagem novas ferramentas e se você se considera um falido que não tem mais crédito na praça e que precisa pedir empréstimo para essa nova etapa tenho novidades para você neste seu negócio que é a vida você sempre terá crédito ou melhor já nasceu com todo crédito possível para a realização do seu negócio o único requisito para isso é nunca desistir mudar o plano reestruturar reposicionar aperfeiçoar enfim tudo é permitido somente não desistir se isso acontecer então você terá uma dívida enorme para acertar consigo agora faça suas escolhas com equilíbrio alegria e amor próprio siga em frente confronte todos os desafios internos e externos faça com que aquela pequena centelha divina escondida no seu íntimo apareça e aumente cada vez mais para que assim você possa ser uma luz para o mundo e se lembre você não está sozinho neste caminho acompanhe o meu canal no youtube e aproveite outras dicas dor leon atar nascido em israel dor leon atar é sargento da reserva da força de defesa israelense e empresário investidor em várias áreas e também escritor além de formado em acupuntura coreana e medicina chinesa dor leon é um palestrante transformador pois realiza diversos eventos em todo o brasil tendo como assunto central temas relativos ao judaísmo e mentalidade positiva judaica assuntos nos quais é treinador e especialista tem ajudado milhares de pessoas em todo o brasil a conhecerem profundamente o verdadeiro judaísmo e a transformarem suas vidas residente no brasil há mais de 10 anos tendo obtido a cidadania brasileira é supervisor da empresa herbalife e fundador da associação judaísmo que tem a finalidade de promover a verdade sobre o judaísmo e a sabedoria milenar judaica e m e m m m m Legenda Adriana Zanotto